Eu acho que é importante, quando a gente realiza um evento como esse, e essa construção coletiva que vai culminar com a plenária, está sendo divulgada o tempo todo, acho que o site do Congresso, que já está no ar, está colocando esses documentos, quando a gente realiza também a nossa participação com o Conselho Nacional de Saúde, com esses outros movimentos, como eu citei agora aqui, esse que vai acontecer agora no fim de semana, de 1 a 5 de outubro, o Encontro do MAB, participa, elaborando tese, discutindo com a sociedade, colocando, dando visibilidade a esses movimentos, dando visibilidade e voz a esse espaço, também é um papel estratégico, também contribui com a discussão na sociedade. E é especial esse momento para a saúde, onde a gente está discutindo também a questão do plano de saúde dos municípios. Então, é importante que a Fiocruz dê visibilidade e voz a esse espaço. Então, o que a gente está fazendo aqui para o Congresso Interno, é um rebate para dentro, uma construção importante para nós nos organizarmos, mas também é uma contribuição já direta, dinâmica, interagindo com a sociedade o tempo todo. Então, mais uma vez, parabenizo a todos, e eu acho que a gente espera que a gente tenha um bom dia de trabalho aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Marquinhos. Marquinhos colocou muito bem. Eu acho que é preciso que a gente entenda, cada um de nós na Fiocruz, que a gente entenda o nosso papel nesse momento histórico tão delicado no país, onde a participação da Fiocruz, na reflexão, na proposição de políticas públicas, é fundamental. A gente está vendo hoje uma conjuntura de desmonte das políticas públicas, de várias ameaças, inclusive a Fiocruz está muito ameaçada, pelo que ela defende. Então, o Marquinhos colocou muito bem, e a gente faz um apelo a cada um trabalhador da Fiocruz, que participe na mobilização do Congresso, que participe de todas as instituições, que se candidata para ser delegado, para a gente, de fato, fazer uma plenária bastante viva, em que a Fiocruz consiga contribuir cada vez mais com a história do país. Eu queria fazer uma saudação especial a todos os colegas que estão assistindo das diferentes unidades, aqui no Rio, fora do Rio, nos vários estados onde a Fiocruz está presente, e também fazer essa convocatória para as unidades fora daqui do campus, para que convide cada vez mais colegas para participarem dessa discussão e dessa construção. Quero agradecer muito os dois convidados, Gastão e Rômulo, que são amigos da casa, companheiros de longa data. Hoje, o tema é Efeitos da recessão econômica e seus remédios sobre a saúde e futuro do SUS. E eu não sei se está todo mundo ciente de que o tema do Congresso, desse oitavo Congresso interno, é a Fiocruz e o futuro do SUS e da democracia. Então, a gente tem uma responsabilidade grande nessa construção. Quero também registrar aqui e agradecer a presença da ASFOC. A ASFOC faz parte da comissão organizadora também do Congresso, e está sempre presente em todos os momentos da vida institucional e da vida do país, podemos dizer assim. Então, eu vou aqui apresentar... Dizer também para os colegas que estão conectados que, na hora do debate, as perguntas podem ser enviadas. Não é isso, Juliano? Tem jeito de a gente registrar aqui e para contribuir aqui no debate. A gente fez da seguinte maneira, eu vou falar da metodologia e depois eu vou apresentar os nossos convidados. Cada convidado terá 30 minutos para a sua exposição e depois a gente abre para a discussão, aqui na plateia e para fora da plateia. E a gente também pensou na seguinte... da seguinte forma. Primeiro, falo o Rômulo, Rômulo Paz, que vai falar em uma perspectiva mais geral. Depois, vem o Gastão falando especificamente da questão do Sistema Único de Saúde. Está certo? O Rômulo Paz, então, como eu disse inicialmente, eu vou falar aqui algumas coisas do Rômulo, mas a principal referência dele é que ele fez concurso para a Fiocruz e agora está esperando a nomeação. Então, ele está a caminho. E ele vai para a gente com uma alegria muito grande para o Instituto René Rachou em Minas Gerais. O Rômulo é epidemiologista, especialista em avaliação de políticas públicas. Ele é médico. Ele é diretor do Centro Mundial do Penúltimo Desenvolvimento Sustentável. No período de março de 2004 a maio de 2007, ele foi secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E, de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, ele foi secretário executivo do MDS. E agora está vindo para a Fiocruz e para a gente é uma grande honra. Rômulo, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho do Gastão e depois a gente passa para a apresentação. Pode ser, Gastão? O Gastão, Gastão Wagner, é presidente da Abrasco. A Abrasco, hoje, o Gastão estava contando para a gente faz 27 anos. Não, 38. 38. Você falou errado. É, 27. Ela é a data. 38 anos. É isso mesmo que eu achei estranho. Eu pensei que ia ser 30 outro dia. Eu falei 27. 38 anos. Então, hoje, a gente também vai comemorar esse aniversário da Abrasco. É uma associação extremamente importante para a discussão de país, para o desenvolvimento da saúde coletiva. O Gastão, então, ele é médico. Ele fez a sua graduação pela Universidade de Brasília. Depois, ele fez o doutorado dele na Unicamp. Está certo, Gastão? É professor titular da Universidade de Campinas, da Unicamp. É membro do Corpo Editorial da Trabalho, Educação e Saúde, da revista, da revista Ciência e Saúde Coletiva. E é presidente da Abrasco, é um grande companheiro, está participando ativamente agora da organização da Abrascão, que vai ser aqui na Fiocruz, ano que vem, julho do ano que vem. E tem uma história aí, larga, de defesa do Sistema Único de Saúde e de construção do país. Então, muito obrigada aos dois. E aí, eu acho que eu passo a palavra para o Rômulo. Eu vou precisar de apoio aqui na projeção. Bom, enquanto a gente acerta a projeção, eu queria agradecer o convite que a Zéria Profeta me fez, e, através dela e do Marco, também agradecer à Anísia pelo convite de estar aqui com vocês nesse debate. Eu só vou pegar a apresentação aqui que eu não sei onde que está. Enquanto a gente acha a apresentação, só eu dizer a vocês o seguinte, nós temos trabalhado no estudo das crises, crises econômicas, e também das políticas de austeridade, em duas frentes. Uma frente é uma revisão biográfica extensa sobre o tema, nós trabalhamos mais de dois mil artigos, a Joyce Schank, também aqui da casa, tem participado desse grupo, junto comigo e o Luiz Vilarinho, revendo os impactos da crise e das políticas de austeridade, sobre o padrão de riscos, sobre o perfil epidemiológico e sobre a... A gente vai organizar os instrumentos da banda, não se preocupem. É assim, todo espetáculo é assim. Bom, então, enquanto a gente acha isso... Espera aí só um minutinho. Não tem problema, eu vou contando aqui para o pessoal enquanto a gente acha a imagem. Então, falando para vocês, eu dizia o seguinte, então, uma frente é a revisão. E aí, trabalhando um pouco dessa teoria da transição da saúde, riscos, perfil epidemiológico, e as respostas sociais organizadas que se dá através da política de saúde. Uma frente é a revisão disso. A segunda frente é fazer estimativas, predições, sobre os impactos das decisões, em termos de política macroeconômica, sobre a saúde. Isso é uma outra frente com o David Razella, Sanjay Basu e outros colegas de várias universidades em vários lugares do mundo, tentando fazer essa predição. E, nesse caso, aqui no Brasil, a gente tem estudado mortalidade. No final, eu vou apresentar rapidamente dois slides sobre isso, dando um spoiler, do que a gente está pretendendo publicar recentemente. Em relação a... Estamos quase lá. Qual é a apresentação? A apresentação... Fale a técnica. Eu estava aqui na tela. Dê Toshiba, por favor. Dê. Por gentileza. Toshiba. Isso, aí embaixo. Apresentações. Obrigado. Esse PPT aí. Esse RPS de baixo. Não, o de baixo. Por favor. Ótimo. Eu desconfio que está na área de trabalho também. Mas, beleza. Esse está carregando para deixar ainda a gente mais... O aquecimento da apresentação. Ele já estava, gente. Eu acho que estava... Isso. Ok. Já está aí. Pronto. Isso. Coloca na... Isso. Perfeito. Muito obrigado. Bom, então, a ideia central é o seguinte. As crises e as políticas de austeridade, elas têm, podem ter, ou tendem a ter, um efeito muito grande sobre a saúde. Porque ele vai impactar tanto nos perfis, quanto nos determinantes, determinantes sociais e econômicos da saúde, como também na lógica de provisão de bens e serviços de saúde para a população que demanda os serviços de saúde. Mas, obviamente, nós podemos falar isso de forma militante, fazendo uma aposta sobre o que vai acontecer em relação às medidas tomadas. Nós podemos fazer isso também de forma acadêmica, tentando definir quais variáveis podem ter maior incidência sobre esses contextos, e, obviamente, quais as variáveis que indicam os efeitos dessas escolhas e desses processos que ocorrem no mundo. Por gentileza, então, Zélia, por favor, a próxima. Bom, então, a primeira dificuldade nossa é analisar a crise sem ser fisgado por ela. Com esse bombardeio de notícias de boa e má qualidade sobre a crise, as dimensões da crise política, aquilo que nos afeta direto ou indiretamente, a grande dificuldade é como utilizar modelos racionais para analisar esse contexto. Então, a primeira coisa é o seguinte, desses riscos, a primeira questão é a abordagem jornalística. É uma certa fulanização da crise. O quem? O domínio do quem em relação como se analisa esses contextos. Todo dia tem um quem ou vários quens para alimentar a nossa conversa durante as refeições e os intervalos de trabalho. A outra partidarização que é atribuir aos outros processos que são históricos, estruturais, etc. O outro imediatamente. Por fim, erro na identificação dos atores. As crises têm história e têm atores que são incidentes, mais incidentes nesse processo. E, obviamente, a forma de como categorizá-las é dinâmica. Eu escolho aqui algumas formas de categorização, algumas tipologias que têm aparecido na imprensa nos trabalhos de ciência política. Muito bem. A definição de crise. A Reutemann tem apresentado, fez um trabalho chamado anticrise, onde ela discute a fenomenologia da crise. Ou seja, crise é um sinal onipresente em todas as formas de narrativa hoje em dia. Em outro momento, ela diz, ela é evocada como categoria explicativa do contexto atual. Mais que isso. Ela diz, olha, os textos da crise se configuram em uma indústria da verdade. Uma disputa na narrativa da crise. E uma disputa da verdade que as crises sugerem, que estão emergindo em relação aos contextos que nós vivemos. Ela diz, a crise é considerada como objeto de conhecimento. Crise é evocada na construção de narrativas para demarcar os seus momentos de verdade. Ou seja, como formas de pensar a história em si. Exatamente o contexto que estamos vivendo no Brasil, a crise é a explicação, é a principal ferramenta da história. É assim que aparece nas várias narrativas e, obviamente, se disputa isso do ponto de vista político. Elas também podem ser definidas como instâncias nas quais o real se desnuda como quando uma bolha econômica se rompe. Então, tipo, o real é aquilo que a crise traz. E não, obviamente, a narrativa da crise. É como se a crise fosse o desvelamento. Essa linguagem da Rotman, que é muito dramática, mas é muito do que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia. Próximo, por favor. E a austeridade? Mas a austeridade percebida pelos profissionais da saúde, percebida por quem produz política pública. Esse conceito que esses dois autores escoceses usam, o Blaine e o Watts, eles dizem o seguinte, olha, do ponto de vista de quem produz política pública, ele vai se apoiar numa definição do dicionário de Oxford, diz o seguinte, a austeridade é uma maneira severa de agir, mais do ponto de vista de atitude, e também dificuldades econômicas criadas pelos governos a partir da redução do gasto público. Ou seja, resumindo, resumão do que seja austeridade, do ponto de vista da austeridade econômica, são as decisões que o governo toma e que são incidentes sobre o gasto público, ou investimento público, se assim preferirem. E, obviamente, na percepção dos profissionais da saúde, esse texto trata exatamente disso, é que, para os profissionais da saúde, a austeridade significa um aumento de pressão em relação ao tempo, desvio em relação aos principais problemas de saúde estrito senso, e umas dificuldades de acesso aos serviços para o referenciamento, para o encaminhamento, para os exames complementares, e para os pacientes significa aumento do estresse, desespero, e uma escolha forçada entre se aquecer ou comer. Ou seja, também é colocado a austeridade como um fenômeno tão decisivo na qualidade de vida dos pacientes e dos profissionais quanto a crise em si. Então, portanto, a questão não é apenas a crise, mas é a escolha que se faz de como se enfrentar uma crise. Próximo, por favor. Bom, este autor aqui, que é um autor italiano, De Vogli, ele vai pegar o seguinte, na linha vermelha você tem as crises em si, e na linha azul tem o fluxo de capitais. Isso a partir de 1900 até 2010, onde ele vai buscar uma correlação entre o fluxo de capitais, ou mais, a regulação do fluxo de capitais e o surgimento das crises. Vem que as crises flutuam, elas apresentaram um crescimento muito grande nos anos 90, nós recordamos isso, final dos 80, 90, houve uma queda e depois um crescimento agora, mas nada indica, apesar de que a crise está recrudescendo, está caindo, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, se apresentando de forma ainda irregular, ainda com muita Alemanha no processo de recuperação, mas outros países nem tanto, que possa haver um novo pico. E ele olha a questão do fluxo de capitais e sobretudo esse intervalo do sistema de Bretton Woods, onde havia uma maior regulação, uma maior intervenção do Estado, isso é um momento imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, e isso, obviamente, segurava o fluxo e também teve um efeito importante sobre as crises. Então, nós temos, ao longo da história, uma flutuação grande, mas um momento muito dramático pelo surgimento de uma crise nos anos 90, queda e surgimento em seguida já num prazo tão curto. Próximo, por favor. Muito bem. alguns autores dizem que as crises do ponto de vista da saúde permitem uma espécie de experimento natural, em larga escala, onde nós podemos avaliar as decisões que são tomadas do ponto de vista econômico, qual o impacto que elas têm sobre a saúde e quais os efeitos, portanto, que vão ter sobre a condição de vida e a condição de saúde. esse contínuo saúde de doença como resultante dessas decisões. Alguns chamam isso de experimento da grande austeridade. E os autores já se apressam a dizer que é um experimento fracassado nesse sentido. Então, ela tem, portanto, incidência sobre a vida das pessoas. Próximo. Eu quero começar um pouco, eu tenho certeza que vocês não conseguem ler a parte mais escura, mas eu leio para vocês. Ela diz o seguinte, esse é um estudo da Unicef sobre a pobreza dos domicílios que possuem crianças. E aí eles chamam isso de pobreza infantil. Esse é o primeiro impacto, que a incidência na crise em si, ela tem um efeito, o Marco chegou a citar aqui sobre o mercado de trabalho, ela tem um efeito sobre o rendimento, no sentido mais geral, seja da economia formal ou da economia informal. As medidas de austeridade têm incidência sobre a estratégia de proteção social, sejam nas transferências condicionadas, as transferências não condicionadas, em relação à aposentadoria, em relação à estabilidade no mercado de trabalho, ou seja, um conjunto de decisões tem um efeito muito grande sobre a vida das pessoas. Nesse caso, eles estudaram o rendimento dos domicílios, onde haviam crianças. E aconteceu uma coisa muito curiosa, dos 41 estudos, 41 países observados, no mesmo contexto de crise, aqui eles falam da OCDE, e outros países da Europa, a OCDE, mais países da Europa, onde houve uma variação negativa, ou seja, a pobreza diminuiu no Chile, na Polônia, na Austrália, na Eslováquia, na Suíça. Por outro lado, ela aumentou, e aqui eu leio para vocês, por exemplo, na Irlanda, em 20,4%, na Grécia, 17,5%, na Letônia, 14,6%, na Croácia, 11,8%. Ou seja, o mesmo fenômeno abrangente, obviamente, com características particulares em cada país, mas tem efeitos completamente diversos do ponto de vista de aumentar ou reduzir a pobreza em domicílios que possuem crianças. Ou seja, a crise, o efeito da crise econômica, não se dá de forma homogênea. E essa variação pode ser explicada a partir de algumas escolhas que se faz no enfrentamento desta crise. Lateralmente, eu não vou me deter muito a isso, é apenas dizendo qual é esta mudança em relação aos mesmos países. Bom, essa apresentação vai ficar disponível, vocês vão ter oportunidade de ler com mais cuidado disso. Uma outra questão que se coloca aqui, também o efeito da crise está ligado à questão do trabalho e estudo de jovens. isso é particularmente importante, porque isso vai ter uma incidência sobre a inserção deles no mercado de trabalho no futuro e a capacidade deles de interagirem socialmente a partir dos ativos e passivos que forem acumulando ao longo da sua existência. Então, se nós temos uma situação onde você tem novamente aqui embaixo Chipre, uma variação de 9%, onde os que nem estudam nem trabalham, na Grécia 8,9%, na Romênia 5,6%, ou seja, a crise tendo uma incidência direta não apenas sobre o presente, mas naquelas condições que nós adquirimos no presente para melhor estarmos inseridos no futuro. Em contrapartida, temos uma situação positiva na Turquia, na Alemanha, no Japão, ainda que, obviamente, nesses outros países mais abaixo, México, Suécia, seja muito baixa ou neutra nos países um pouco abaixo que estão listados aí. Isso, novamente, como se responde às crises econômicas, implica não apenas sobre o presente, implica também sobre o futuro. Se tudo der certo, por exemplo, em relação a um conjunto de medidas, isso pode soar incrivelmente familiar a todos nós aqui, vamos sair da crise, mas teremos menos renda, vamos ter uma velhice menos protegida, vamos ter mais precariedade nos contratos de trabalho, menos investimento social, ou gasto social, em relação ao conjunto de serviços que são essenciais à nossa existência. Ou seja, ainda que esse conjunto de medidas possa promover um impacto positivo no desempenho econômico, do ponto de vista da vida das pessoas, ainda vai continuar muito ruim, porque apenas a inserção no mercado de trabalho não vai resolver todas essas questões que eu me referi há pouco. Próximo, por favor. então aqui eu procurei destacar alguns estudos que são muito abrangentes em termos de países observados. Este, por exemplo, que faz um resumão da austeridade, os efeitos da austeridade sobre a saúde, nós temos enquanto perfil de doenças, nós vamos encontrar ansiedade, depressão e alcoolismo, vamos encontrar doenças transmissíveis, estudos indicando o crescimento da infecção por HIV na Grécia e em outros países, ligados ao consumo de drogas intravenosas, doenças, perdão, suicídio, aí tem alguns resultados diversos, mas no sentido mais geral uma tendência que indica o crescimento do suicídio é uma percepção negativa do seu estado de saúde. Tem outros estudos que tratam de outros temas, por exemplo, a redução em relação aos chamados acidentes de trânsito, mas isso também está muito associado a medidas, por exemplo, na Europa, acidentes de trânsito já têm uma prevalência muito baixa na parte oeste da Europa, não na parte leste, que ainda está, em alguns países daí é alta, mas está caindo. Obviamente, com a redução do uso de veículos automotores, há, obviamente, uma queda em relação a isso. Próximo, por favor. Esse outro estudo também, então, ele reforça a questão das doenças mentais, o suicídio, epidemias, no caso, quer se referir aqui a doenças infecciosas, a percepção das pessoas em relação à saúde e alguns estudos, aqui novamente sobre Grécia, tratando de vertigem e zumbido, também identificadas como epidemia disso, no caso de Grécia e Chipre. Próximo, por favor. Agora, alguns estudos, esse é um estudo, esse é uma matéria na BBC, muito recente, que trata de uma discussão que apareceu nos estudos recentes do censo britânico referente às populações do Reino Unido sobre o aumento da expectativa de vida, que deu uma travada, essa é a palavra, deu uma travada em 2013, 2015, e é muito coincidente com também redução do investimento no Sistema Nacional de Saúde, que é uma grande referência para nós, inclusive. Porque o aumento da expectativa de vida estava crescente, como vocês vêem nessas curvas, e homens e mulheres, e houve uma travada em 2013, 2015. O que que isso significa na prática? Que para homens deu uma estagnada em 79,6, para mulheres em 83,1 anos. Acontece que em Hong Kong, que agora passou o Japão em termos de expectativa de vida, para homens está em 81,1 e para mulheres em 87,3. A diferença nas mulheres é muito maior. E, obviamente, que para um país como o Reino Unido, ou no caso aqui, dentro do Reino Unido e da Inglaterra, a aspiração do país em termos de o que se espera de condições de saúde, para um sistema que tem uma tradição tão consolidada de um bom sistema de saúde, é ter uma expectativa de vida mais parecida com Hong Kong, mais parecida com o Japão. O fato de haver essa suavização na curva é péssima, porque indica que o país deixou de ter ganhos mais relevantes em relação a isso, inclusive para mulheres. O Marmot, quando discute esse tema, ele diz o seguinte, é possível que a austeridade esteja agindo aqui. E aí ele indica, principalmente, o gasto público como um possível determinante dessa redução, por exemplo, dos ganhos em relação à saúde. Próximo, por favor. Se nós pegarmos, então, o suicídio, que parece plausível que a questão do suicídio seja consequência do estresse provocado pela redução da renda, perda de moradia, perda de trabalho, desânimo ou desalento em relação à perspectiva de inserção no mercado de trabalho, ausência de alternativas de renda que possam compensar a ausência de participação no mercado de trabalho, seja ele formal ou a redução muito grande no mercado informal, então, parece plausível que o suicídio tenda a crescer. E esse estudo, ele, também do Vogler, eu usei um gráfico dele para mostrar o comportamento das crises e do fluxo de capitais, no mesmo artigo, nós vamos observar o seguinte, a taxa de desemprego, olhem o gráfico do lado esquerdo de quem observa, vocês vão observar o seguinte, a linha azul são as taxas de suicídio e a vermelha é justamente o de desemprego. e vocês observam uma correlação. Só que, eles vão, ele vai observar separadamente pelas 20 regiões italianas, aqui no outro gráfico, como isso se apresenta de forma desagregada e quais as alternativas em termos de política pública, em termos de proteção social ou renda de assistência social, que mitigam ou podem mitigar o efeito da perda da renda vinculada à desinserção no mercado de trabalho. Então, observem que há uma diferença muito grande quando é feita essa desagregação. Nós vamos observar que Sicília, Campanha, Brutso, ela é muito alta, essa correlação entre desemprego e suicídio, suicídio, e embaixo, nesse eixo horizontal, é justamente onde há uma menor proteção social, ou seja, ausência de instrumentos de compensação frente ao desemprego. Aqui, já nesse, nesse canto daqui, nós vamos observar esse quadrante aqui, Veneza, Vale Dosta, onde há o efeito potencial da proteção social reduzindo as taxas de suicídio. Obviamente, quando nós estamos trabalhando com macro determinantes, pegando políticas sociais, pegando, na verdade, os efeitos de fenômenos econômicos e sociais, obviamente, os mecanismos internos ou proximais que estão vinculados à doença e à morte, eles ainda carecem de uma melhor descrição. Muitos autores tratam isso como estresse, outros têm feito estudos sobre a fisiologia do estresse, tentando explicar como esses fenômenos em termos de saúde e estrito senso aparecem. Por favor, Zé. Bom, caminhando mais rápido, nós temos, então, também efeitos sobre a provisão de bens e serviços de saúde. E aqui, esses são os temas observados nesse estudo, onde nós temos a questão do gasto público em saúde e em gestão em saúde, no caso, redução. Temos, em relação à força de trabalho vinculada à saúde, aumento da precarização e redução. Em relação aos serviços de saúde, redução da provisão de serviços e redução de qualidade. Na questão do mercado farmacêutico, aí tem um comportamento curioso. Houve um momento, logo no primeiro momento da crise, onde havia, digamos assim, excedentes que poderiam suprir aquele momento ainda inicial da crise, houve um aumento do consumo de fármacos. Em seguida, há uma redução. Em alguns casos, uma redução da produção de fármacos em função da redução desse mercado de consumo. Ou seja, ou da capacidade de consumo que, na prática, reduz o mercado. Então, ou seja, cresce, no primeiro momento, desenvolvimento, sobretudo vinculados a desordens mentais, e depois uma queda, uma queda importante, implicando, inclusive, fechamento de fábricas em alguns países da Europa. O caso da Grécia é muito típico em relação a isso. E o outro é a pesquisa. A pesquisa foi fortemente impactada na OCDE pela crise. No geral. Próximo, por favor. Neste outro estudo, que é um grupo grande, participa o Martin McKee, o Sanchai, ele... E aí eu procurei trazer um pouco das conclusões. onde eles dizem basicamente o seguinte. Quando se observa 27 países europeus, as conclusões são o orçamento de saúde não foi preservado nas crises. Em alguns casos, recebemos os maiores cortes, especialmente onde ocorreram acordos de empréstimo com a FMI. Aí, no caso, por exemplo, novamente, o caso da Troika agindo sobre a Grécia, sobre a Itália, e outros países também reagiram em relação a isso. No caso, Portugal fez diferente, mas teve um impacto grande sobre a Islândia. Os cortes com gastos em saúde não são inevitável consequência de recessões, mudança anual do PIB per capita e perdas cumulativas no PIB. Aí eu quero dizer outros países que disseram, bem, vamos fazer de uma forma diferente. Fizeram outras escolhas em termos de lidar com a crise econômica. a ideologia dos partidos governantes está associada aos cortes em saúde. Faz diferença quem está no governo. Entre os países observados, o aumento da dívida pública, independentemente do seu volume, está associado ao aumento dos cortes em saúde. Então, quando a dívida pública é muito alta, isso tende a ter um impacto na redução do investimento ou do gasto público. A tomada de empréstimo junto ao FMI está fortemente associada à decisão de promover gastos em saúde. Promover decisão, promover corte dos gastos em saúde. Faltou uma palavra, mas que vocês logo entenderam o contexto. Países adeptos do sistema de seguro social foram menos suscetíveis às políticas de austeridade, mas foram mais suscetíveis aos declínios do PIB per capita. Ou seja, também temos consequência em termos de escolhas, dessas escolhas. Próximo, por favor. Isso aqui é apenas voltando àquele estudo da Unicef, mostrar a variabilidade do investimento público em geral em termos de gastos sociais. Agora, vocês podem dizer o seguinte, ah, tá bom, mas, por exemplo, o maior que tem aqui é a Irlanda, por volta de 11,7%. Será isso muito grande? Isto é muito grande. O Gastão, que teve a experiência de passar por uma secretaria executiva de um ministério como eu, sabe o seguinte, grande parte do gasto que os ministérios fazem está ligado ao gasto obrigatório, ele não tem como deixar de pagar. A questão é o investimento. O investimento é que faz toda a diferença. E ele se reduz muito. Em tempos de crise, ele fica muito baixo. Ou até desaparece. Então, esses valores são altíssimos. Eles têm uma incidência muito grande sobre a capacidade de produção de bens e serviços públicos. Próximo, por favor. Na América Latina. Este gráfico, é um gráfico da Cepal, ele é interessante pelo seguinte, o vermelho é a pobreza e o azul é o per capita. O que é mais interessante nisso aqui é o seguinte, se nós observarmos as crises do final dos anos 80 que vai pelos anos 90, o processo de recuperação do hipercapito foi 15 anos. Em relação ao patamar anterior à crise. Ou seja, a recuperação da atividade econômica dividida pelo total da população, nós conseguimos, digamos assim, resolver essa questão em 15 anos. Só que a pobreza levou 25 anos. Por que isso? Bem, porque a apropriação da riqueza ela se dá de forma desigual. O relatório da Oxfam, recentíssimo, mostrando que seis brasileiros têm uma riqueza acumulada equivalente a 100 milhões de brasileiros. E que no mundo, oito cidadãos têm uma riqueza acumulada que é equivalente a 50% dos mais pobres deste planeta. ou seja, o fato de haver atividade econômica não necessariamente implica que esta repartição se dará no nível dos domicílios. Ela pode ocorrer muito depois. E que outras medidas serão necessárias para promover o processo de inclusão ou um processo de redução das desigualdades sociais. Portanto, só a reativação da economia não resolve. Isso aqui é só mostrar para vocês o quão incertas são essas previsões. Onde nós temos esse aqui é um relatório de maio onde mostrava a mudança da expectativa em relação ao desempenho da economia num prazo muito curto. Em três meses há uma mudança muito grande. Não vou me deter muito a esse gráfico mas é muito claro basicamente o seguinte. As incertezas nas predições econômicas. porque elas estão muito ligadas nas expectativas sobre não apenas a questão dos fundamentos macroeconômicos que surgem em relação a determinadas escolhas de política econômica mas também o próprio ambiente político geral do país. Vocês veem isso muito na imprensa. Próximo, por favor. Próximo, eu vou passar mais adiante. Aqui. Esse é um relatório da Cepal que vai tratar justamente do investimento público. Vocês vão observar que na América Latina a saúde é o vermelhinho onde a partir de 2009 já há uma grande estabilidade em termos do investimento em saúde quando nós harmonizamos a série tanto do ponto de vista do gasto em relação ao PIB quanto do investimento do ponto de vista do espaço fiscal ou seja do orçamento. Então nós já temos uma estabilidade em relação a esse tipo de investimento. Isso ocorre também no Brasil. Agora, em contextos de crise e sobretudo com definições de teto pode haver um declínio inclusive desse patamar que pelo fato de estar estabilizado ou estagnado se vocês preferirem tem uma incidência sobre o volume de serviços prestados e sobre a qualidade também desses serviços. Mais adiante eu vou concluir essa minha apresentação e pular para os dois slides finais. A previsão então nesse mesmo relatório vem dizer o seguinte olha em 2015 o investimento era em torno de 11% em relação ao PIB. A expectativa é que em 2017 ele se torne 10,4 ou seja menos 0,6% em relação ao PIB. Como eu falei a vocês como a margem de investimento já é baixa isto é muito dinheiro. Isto é uma perda muito substantiva em termos da capacidade de investimento e portanto também da volume de provisão de bens e serviços. Só uma coisa um efeito importante sobre proteção social mais visível no caso da saúde que é o vermelhinho como eu falei a vocês já havia um pouco uma certa estabilidade mas mais recentemente ainda uma pequena queda do que é observado pela CEPAL. Próximo por favor. Próximo eu vou pular isso aqui pulo para o final porque o final é sempre no final. Então tá o último vai para o último aí eu quero que você vá para o penúltimo não não mas aí você foi muito longe mais uma volta mais uma bom aí eu falo para vocês o seguinte bem e como é que nós podemos avaliar construir um modelo preditor dos efeitos da crise e das medidas da austeridade porque como eu falei a vocês o seguinte os efeitos desta crise dependendo das escolhas em termos de política econômica se rebaterão sobre o nosso futuro por muito tempo e se tudo der certo quando formos todos velhinhos ainda teremos um efeito dessa crise dependendo das escolhas que estão sendo feitas agora. Então a questão é quais variáveis sociais serão afetadas por quantos anos em qual tendência como será a distribuição nos municípios porque nós sabemos que tem uma variabilidade grande nos municípios e essa variabilidade pela capacidade do município pela capacidade instalada do município pode explicar muito da variação estatística encontrada que não propriamente está ligada com essas decisões do ponto de vista econômico. Qual o efeito do decréscimo do financiamento na redução da cobertura na redução das qualidades dos serviços no aumento da eficiência do gasto? Ou seja precisamos ter um modelo que dê conta disso. Aí eu mostro o meu penúltimo slide só para mostrar o seguinte utilizando micro simulações nós observamos na verdade o seguinte os efeitos da mortalidade de menores de cinco anos fazendo uma predição uma predição até 2025 considerando algumas variáveis econômicas ligadas ao rendimento ligadas ao emprego e obviamente que são frutos de decisões econômicas e também o efeito de medidas de proteção social que é que inclui o Bolsa Família e outros programas de transferência não condicionada. Do lado de lá do lado da Zélia do Gastão o gráfico que vocês observam é sem essas perturbações devido à crise nós temos uma tendência portanto de queda de mortalidade de menores de cinco anos que segue um padrão quando nós apresentamos agregamos ao modelo os efeitos da crise ou seja ligados à pobreza ligado ao desemprego nós vamos ter aquela perturbação que vocês observam ali e que alteram o comportamento da curva indicando que na verdade um número maior de menores de cinco anos tende a morrer em função dessas escolhas em outras palavras essas escolhas tem um impacto decisivo sobre a vida das pessoas aí eu apresento o último slide trazendo duas reflexões interessantes uma do Guilherme O'Donio um cientista político argentino muito incidente na formação de muitos de nós mas ele diz o seguinte em contexto de crise ele está se referindo a crise dos anos 80 a estratégia dominante é fazer tudo o que necessário para se proteger contra as perdas vinculadas às ameaças de uma inflação errática que nos anos 80 era grande questão né e ele diz e ao fazer isso o mundo se torna um salve-se quem puder e esse tipo de atitude ele apenas reforça esse contexto e o principal fenômeno que ocorre é a dessolidarização tanto do ponto de vista das ações do Estado quanto do ponto de vista das ações individuais ou seja o Estado e o nosso modelo nossa escolha é de solidariedade social ela perde este atributo se convertendo no modelo menos solidário ou dessolidarizado e para irmos no século XIX sermos mais profundos ainda dos grandes pensadores e fundadores digamos assim da saúde pública contemporânea e que a medicina social é uma ciência social e política e a política nada mais é do que a medicina em larga escala isso outros autores já falaram também a medicina então portanto e aí traduzindo para uma linguagem mais contemporânea saúde no sentido mais geral ela tem obrigação de apontar os problemas e sugerir soluções do ponto de vista teórico e os profissionais de saúde não apenas os médicos eles são advogados naturais dos pobres e dos problemas sociais que em alguma medida vão acabar sempre no nosso pedaço muito obrigado Obrigada Rômulo ótima apresentação acho que já começa a apontar os grandes desafios que a gente tem pela frente eu vou passar imediatamente para o Gastão aí depois a gente abre para o debate bom dia agradecer o convite da Fiocruz e é um prazer estar com o Rômulo na mesa com a Zélia e ele deu a dica encaminhou deu as evidências porque eu vou tentar tratar aqui em seguida deu certinho nós não combinamos não dizer que eu admiro muito a Fiocruz mais do que admiração eu acho que a Fiocruz é um exemplo brasileiro de que organizações públicas que políticas públicas podem dar certo que políticas públicas podem funcionar de uma forma muito mais adequada muito mais ligada às necessidades sociais do que a maioria do Estado brasileiro que tem uma série de problemas e que necessitam de reformas então essa engenharia organizacional participativa dialógica que vocês têm construído eu acho que é um exemplo para o SUS para o funcionamento das políticas públicas então para mim é um momento muito especial estar aqui lembrar então os 38 anos da Brasco Associação Brasileira de Saúde Coletiva a gente resolveu apesar de todo o risco e vulnerabilidade da escolha nós escolhemos eu acho que a gente tem que se arriscar cada vez com mais segurança com rede de proteção da escolha do risco da vulnerabilidade a gente resolveu fazer aqui o 12º Congresso da Saúde Coletiva o Abrascão 2018 na Fiocruz por esse símbolo pelo ataque pela dificuldade e o pré-congresso vai ser na UERJ também pelo ataque pela dificuldade os dois dias de curso e a gente está fazendo um apelo aos associados que nós vamos ter dificuldades se o pessoal vier com espírito de turismo de um conforto ambiental como em alguns outros congressos nós não vamos ter mesmo que não fizesse na Fiocruz nós não teríamos porque a relação entre a Brasco e o e o Ministério da Saúde e as instituições do Estado brasileiro estão em crise nós temos feito uma oposição ao status quo desde o golpe para cá e a consequência disso é que não tem mais dinheiro nós estamos vivendo dos associados enfim de outras alternativas bom o o Romulo me ajudou porque ele falou aí só a reativação da economia não resolve eu queria começar eu vou dar uma de arquiteto aqui arquiteto sanitário arquiteto baseado em evidências delira então eu queria fazer uma uma reflexão sobre com vocês sobre alguns ligeiros arranjos do modo que a gente veio fazendo política até hoje estou usando aqui uma referência do Balint que falava que para os médicos os DPs lá da Inglaterra fazerem uma abordagem ampliada orgânico psico e social cada DPI precisava fazer uma ligeira mudança da sua personalidade conseguir se analisar então eu acho que nós estamos num momento esse que ele falou sobre a crise que a gente tem que pensar sobre a qual produção dessas crises qual é o pedaço que nos toca como é que a gente tem lidado com os dominantes como é que a gente tem lidado com o que está estruturado com o que está instituído nós quem as pessoas que estão apostando em reformas sociais pela democracia pelos direitos no caso aqui pelo direito à saúde antigamente se chamava isso de esquerda centro-esquerda trabalhista social-democrata agora esses nomes estão um pouco mais vagos mas enfim acho que a gente tem que fazer uma ligeira reflexão reflexão que eu queria fazer com vocês qual os efeitos da recessão sobre a saúde o título da palestra é só a reativação da economia não vai resolver não vai resolver o que? o estabelecimento de direitos nós temos que pensar em construir e levar à prática outra matriz de desenvolvimento econômico e a principal característica dessa nova matriz além de assegurar pelo menos a estabilidade econômica um crescimento moderado é que essa matriz econômica seja centrada no desenvolvimento social e humano e agora da sustentabilidade então essa então um ligeiro desvio não é deixar de falar no crescimento econômico é dizer que o crescimento econômico para o Brasil para o mundo todo mas para o Brasil eu vou centrar minha análise no Brasil não resolve grande parte dos nossos problemas e não vai salvar o SUS não vai salvar a Fiocruz não vai salvar as universidades públicas e a ciência e tecnologia porque a gente tem uma matriz de desenvolvimento econômico que em linhas gerais não alterou significativamente ainda que tenha muitos aspectos positivos a desigualdade social humana nesse país e está provocando uma degradação da sociabilidade uma degradação da esperança da solidariedade a degradação urbana da urbanidade então isso nós precisamos discutir que a construção de um projeto e esse projeto de desenvolvimento econômico social humano e ecológico eu acho que talvez o nosso principal desafio não é nem construir isso cognitivamente do ponto de vista de valores do ponto de vista de discurso mas de construir reconstruir atores sociais sujeitos sociais atores políticos uma cultura uma cultura de valores que sustente esse projeto que dispute esse projeto que ainda que a gente perca no congresso várias vezes a gente quem as pessoas que estiverem construindo não tem importância ou seja a gente tem que ter uma paciência óbvio que tem importância mas mesmo perder é uma ligeira mudança de personalidade não tem importância perder no congresso desde que a gente tente desde que a gente tente desde que a gente apresenta os nossos projetos a sociedade civil o movimento não podemos ficar curvado a representação a crise de representação principalmente parlamentar mas também do poder executivo que a gente tem feito até hoje então eu vou indicar aqui vocês vão ver algumas ligeiras mudanças de modo de fazer política que a gente tem até hoje que a gente tem utilizado nos últimos tempos aqui no caso brasileiro esse o 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 a maioria que tem lido bastante né jesse de souza jesse de souza o último livro dele recentemente lançado ele chama atenção e não é só ele que um problema central no brasil é a desigualdade o grau de desigualdade que nós temos para dois terços da população ele fala em um terço e chama de ralé eu não gosto dessa nem ele gosta mas ele fala em ralé e no último livro ele liga a raiz dessa desigualdade na opinião dele que eu acho que é uma hipótese muito forte que nós temos que considerar está ligada essa desigualdade está muito produzida pela a frase do José do Patrocínio que o Caetano Veloso canta que está a escravidão estou parecendo o presidente da câmara aqui do Rio de Janeiro como é que se chama Rodrigo Maia Rodrigo Maia o carioca que é presidente da câmara federal não estadual é mas então o que eu queria dizer é que esse projeto de desenvolvimento econômico de cara humano no Brasil tem que reconhecer que nós temos dois Brasis um Brasil para 30 milhões de pessoas e o outro Brasil para 170 são dois terços da população que tem uma renda menor do que dois salários mínimo e meio não é que não aconteceu nada em benefício desses dois terços da população dessa ralé ampliada o próprio sistema único de saúde se dirige principalmente a essa parte da população a expansão do ensino público ainda com problemas de qualidade de efetividade se dirige a queda da mortalidade menor de cinco anos a expansão da enfim a gente tem uma série de movimentos mas o grau de desigualdade desse país é muito grande a dívida social histórica que a gente tem com essa população é muito grande e essa população não está inerte ela não é inerte ela reage de várias formas eu vou tentar analisar um pouquinho a coisa dos sujeitos sociais dos atores sociais mas o outro um terço também reage o outro um terço que é a elite desse país vamos chamar de elite tem sua representação política PMDB Centrão DEM representa os interesses desses agrupadores equipamentos são várias classes sociais articuladas agronegócio rentista setor financeiro setor industrial se a gente for fazer uma análise da da história desse país nós vamos ver que os funcionários públicos o servidor público brasileiro a tendência histórica foi se aliar com a casa grande com a elite e não com a senzala se vestir igual ainda com os terninhos os coletinhos arrogância burocrática com a maioria com essa ralé com a maioria dessa população a educação e o SUS e o movimento da reforma sanitária alterou isso a gente tem uma parte do servidor público que tem participado que tem se aliado que tem se preocupado com políticas de enfrentamento da desigualdade essa desigualdade não é só econômica é desigualdade de poder é desigualdade de valor a gente tem dois Rio de Janeiro o Juliano estava me lembrando hoje quando eu chego no Rio pelo Galeão eu chego num Rio de Janeiro quando eu chego pelo Santos do Mó eu chego no outro Rio de Janeiro o problema é que dois terços do Rio de Janeiro é o outro Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro que cerca aqui a Fiocruz que circunda é dois terços São Paulo é dois terços Campinas é dois terços dessa desurbanização desse caos o SUS se dirige principalmente para essa população óbvio que todo mundo usa o SUS em algumas circunstâncias mas esse um terço são os 25% que tem seguro privado que inclui parte dos trabalhadores metalúrgicos químicos não sei se a Fiocruz posso dizer posso dizer da Fiocruz eu estou propondo que abraço que faça uma campanha em relação a essa coisa de corrigir do projeto de lutar contra a desigualdade em todas as suas instâncias proibir a gente fazer um movimento por uma lei que proíba usar orçamento público imposto recolhido para pagar seguro privado para parlamentar para juiz para segredor público etc da gente fazer uma campanha contra a isenção fiscal de que a classe média que esse um terço usa eu estou dando alguns exemplos de desigualdade o padrão de urbanização a Rocinha está sendo projetada para o Brasil inteiro agora quantos anos tem isso? o Delfim Neto dizia primeiro tem que crescer a economia para depois distribuir o bolo vocês lembram disso? esse espírito ele é prevalente no governo recente principalmente o governo Lula um pouquinho de Fernando Henrique mas principalmente o governo Lula se conseguiu diminuir a pobreza se conseguiu fazer uma redistribuição de renda entre esses dois terços do pessoal assalariado se conseguiu dinamizar a economia estimular os pequenos produtores restaurante, cabeleireiro indústria de hortifruti frutigrangeira etc mas cronicamente por que que o SUS por que que há esse descuido com o SUS? por que que eu estou chamando de descuido? da ambiência em São Paulo a unidade básica chama postinho de saúde porque é casinha alugada por que que há uma precarização dos trabalhadores do SUS? por que os trabalhadores do SUS não tem uniforme decente igual tem lá no NHS? ou seja, então tem um descuido por que que os hospitais estão por que que a gente trata tão mal as pessoas? por que que vários hospitais do SUS mandam todo mundo chegar às sete horas da manhã? então a gente tem uma forma por que que o transporte público tem esse grau de degradação? é porque é para esses dois textos então sistematicamente sistematicamente e aí não é só distribuição de renda eu acho que a gente precisa criar movimentos sociais partidos políticos discursos intelectuais investigações e a saúde coletiva como diz o Vichow tem um compromisso com isso de lutar contra essa desigualdade em todas as suas dimensões e não conciliar não perder o o Martin Luther King vocês lembram dele, né? morreu ele tinha uma frase que repetia muito que é o seguinte para os brancos os direitos civis podem demorar mais cem anos nos Estados Unidos só que nós temos pressa só que nós temos pressa então a forma de enfrentar a desigualdade são políticas públicas algumas políticas públicas são leis a lei Maria da Penha que defende a mulher a Bolsa Família não tem um sistema um aparelho mas outras dependem da Fiocruz depende de construir um sistema único de saúde de verdade depende ou seja então a defesa da política pública das políticas públicas e entre elas o sistema único de saúde é fundamental para a gente enfrentar essa desigualdade a luta contra o o o racismo pelos direitos da mulher quando eu fico emocionado é porque eu acho que a possibilidade de isso acontecer a curto prazo é baixíssimo não vou abrir o jogo com vocês mas eu acho que esse é o esse é o desafio vou pegar o caso do SUS sistema único de saúde o Nelson o Nelson Rodrigues do Centro que chamou a atenção para isso para mim qual foi o governo federal depois da ditadura que assumiu como programa estava conversando isso com o pé hoje no café que assumiu integralmente a implementação do SUS 80% 90% de cobertura da atenção primária construir hospital serviço especializado onde não tiver valorizar a vigilância da saúde a promoção da saúde fazer acontecer então nenhum governo todo governo quase todos tiveram programas muito interessantes eu tive num governo lá 2003 2004 primeira gestão do Lula que as prioridades eram SAMU ótimo quem é contra o SAMU eu sou a favor saúde bucal expansão da saúde bucal ótimo farmácia popular expansão de acesso a medicamentos ótimo tinha um quarto que eu esqueci quali SUS que era botar dinheiro em alguns hospitais estratégicos é muito pequeno não pegava o problema dos hospitais como um todo não pegava a construção das redes como um todo enfim a expansão da educação pública o professor ganhando no máximo dois mil reais o ensino médio e fundamental com descaso por quê? porque é para essa ralé ampliada transporte público é para essa ralé ampliada enfim então o que eu queria comentar com vocês é que eu ando me propondo e abrasco estamos caminhando nesse sentido da gente participar desse movimento de construção dessa cultura e aí a luta contra a violência essa essa luta a elite faz política como ele está descrevendo aqui ligada ao Banco Mundial tem a coisa do neoliberalismo não nos surpreende é assim no mundo inteiro tenta restringir a democracia participativa democracia direta controla os meios de comunicação então por que que fica surpreso? o problema é que esquerda centro-esquerda ficaram 13 anos do governo e a gente não tem uma concessão de televisão e de rádio para os movimentos sociais ou para as universidades várias crenças evangélicas tem televisão os setores empresariais tem televisão aí o povo vem assim vamos fazer o controle o Estado vai controlar o meio de comunicação eu quase desmaio o Estado controlar a nossa liberdade de expressão não vamos garantir o acesso aos vários interesses a esse tema então eu acho que o nosso desafio quem tem esse projeto desenvolvimento econômico social com cara humana e com democracia tem que escolher os seus aliados eu votei falando em mim eu votei quatro vezes no Temer para vice-presidente não sei quantos de vocês votaram eu votei quatro no primeiro e segundo turno no primeiro e segundo turno quatro dói dói quatro vezes meus filhos falavam no primeiro turno não vote não vote por isso meus filhos mas eu era réu político e acabei votando as quatro vezes com a dor no coração não tem que estar aliado com esse povo tem que falar para o povo nós temos que tentar construir uma cultura deixa eu eu perdi eu não vi quando eu comecei a falar não, eu estou controlando aqui pode ir porque eu não cheguei no SUS até agora não, mas estou falando do SUS é você começou 10h35 o que me preocupa assim bastante é com a gente mesmo e com esses dois terços da população qual é a tendência subjetiva de subjetivação ideológica cultural da maioria dessa população que a gente está querendo representar se articular se integrar eu, não é? então acho que é a maioria de nós aqui esse povo está predominando no seguinte empreendedorismo o discurso do empreendedorismo é muito forte não é o discurso essa prática porque se eles não cuidar deles ninguém cuida como é que surgiram as comunidades antigamente chamadas de favelas empreendedorismo autoconstrução negociação e o Estado o Estado mantém uma segurança pública que sai a milícia que sai os aliados do narcotráfico eu estava vendo Rocinha eu compro um bujão de gás no meu bairro de classe média em Campinas por 50 reais aqui custa 95 reais na Rocinha porque tem os intermediários estou pegando um exemplo enfim então como é que a gente pode juntar esse empreendedorismo ou seja isso não tem volta isso não tem volta isso mudou grande parte da molecada está enfiando nas universidades com o ProUni com a expansão das universidades federais o que é ótimo é uma coisa que está mexendo esses dois textos houve um movimento religioso não a perda de hegemonia mas uma crise de hegemonia do catolicismo tradicional uma desconstrução da teologia da libertação desconstrução pelo narcotráfico pelo Papa Polonês aquele que morreu pelos casamentos entre os ativistas da teologia da libertação por uma série de razões a gente tem uma teologia como eles falam agora a teologia do não é desenvolvimentista a teologia da prosperidade é prosperidade? o que falam? prosperidade que não são todas as pessoas não são todos os evangélicos a maior parte dos evangélicos são a favor do SUS são contra o aborto mas são a favor do SUS então a gente tem que ter muito cuidado mas enfim como é que um projeto de construir um espaço de solidariedade a gente tem que ter um discurso claro o Brasil é capitalista só que a gente precisa ter espaços de socialismo de poder público aqui dentro a Fiocruz o SUS a Universidade Pública a Ciência e Tecnologia eu não sou radical, maluco e ganhar a população para que esses espaços vigilância sanitária são importantes para diminuir essa desigualdade para garantir o ambiente para garantir a sustentabilidade para permitir a urbanização desse país agora esses espaços públicos de solidariedade só o empreendedorismo individual familiar vai levar a algum certo lugar como é que a gente pode fazer esse trabalho entre nós mesmo entre a sociedade quantos autores intelectuais do SUS acham que o futuro do SUS é parceria público-privada é terceirização é desconstruir é trazer o darwinismo social para dentro do SUS trazer o darwinismo social para a Universidade Pública para a pós-graduação e não ter um espaço público para negociar com igualdade de condições não existe mas com mais força em defesa dessa maioria em defesa dessa desigualdade outra característica dos dois terços da população é o ressentimento é a mágoa é a decepção a gente tem dito na Abrasco que a esperança somos nós só que a gente precisa e os outros só que a gente precisa acrescentar que a esperança o conceito de esperança de solidariedade de integração social é socialmente construído esse ressentimento que é fruto dessa cronificação da desigualdade quantos anos o Rio tem essa violência com esse padrão o PP ia salvar não salva quantos anos quantos anos tem esse grau de discriminação quantos anos nós estamos implementando o SUS com avanços moderados a espera o SUS que dá certo a gente se mantém vivo enfim esse ressentimento tende o primeiro autor que você citou o O'Donion o Guilherme O'Donion a produzir a se aderir ao fascismo a apoiar a violência a violência não a tal da violência revolucionária aliás a violência é contra esse projeto nós não podemos esse projeto que eu estou falando dos dois terços da população brasileira não pode dividir o Brasil igual está se fazendo na Venezuela senão nós não vamos para lugar nenhum a não ser piorar nós temos que ter uma capacidade uma paciência capacidade de aliança de construir esse espaço público estou abrindo aqui com vocês o que eu acho que são as estratégias da gente conseguir reverter ou seja tem que ter um trabalho de paciência tem que ter um trabalho de composição tem que ter um trabalho de partir da cultura real que essas pessoas têm em relação ao SUS a gente tem uma vantagem que é o ativismo é uma parte importante mas é uma parte importante dos profissionais de saúde dos trabalhadores de saúde dos estudantes da área da saúde a força da Abrasco a força do SEBS a força do movimento da reforma sanitária nós estamos precisando encontrar formas de nos articular com essas pessoas em relação especificamente ao SUS nós temos que apresentar um projeto vou usar a palavra genérica integral de SUS nós temos que pedir um financiamento dobrar o financiamento do SUS chegar no padrão 7% 8% do PIB temos 3.4 3.6 do PIB que vem para o SUS para a saúde pública nós temos que ter algumas alternativas mais radicais nós temos que ter que o SUS se a política de pessoal o SUS não vai para frente até para enfrentar o corporativismo porque eu estou elogiando os trabalhadores de saúde mas a gente tem muito corporativismo nós temos uma grande parte dos médicos contrária ao SUS contrária à política de saúde mental nós temos empresas privadas a entrada do capital estrangeiro agravou contrária ao SUS então nós temos que ter uma política de pessoal eu defendo a gente ousar sair do ramerrão não é cada município ter sua carreira sua política de pessoal a gente inventar uma carreira nova tripartite todo mundo ser servidor do SUS eu já estudei a Constituição estamos discutindo isso lá entre o pessoal do direito não precisa mudar a Constituição podemos criar um fundo nacional de política de pessoal com contribuição municipal federal estadual e criar carreiras não é carreira federal viu e tem que ver a experiência de Portugal é totalmente diferente não é nem estatutar nem CLT uma coisa do SUS criar uma esperança que a gente tem concurso seleção pública nacional as pessoas poderem rodar outra para a área hospitalar de atenção básica outra para a área de vigilância nós temos que ter política de pessoal nós temos que enfrentar a degradação do Estado inclusive no SUS todos os cargos de chefia no SUS são de confiança do prefeito do governador isso é uma vergonha não custa nada mudar isso tem que ser da carreira tem que ter três anos de SUS uma banca externa tem avaliação a gente não consegue quando a gente fala em carreira quando a gente fala em gestor trazer o tema da responsabilidade sanitária a gente só fala em direito trabalhista tem que ter junto a responsabilidade sanitária avaliação e se o movimento sindical dá a solidificar conta tem que peitar tem que prestar conta do que faz quem é servidor público tem que prestar conta do que faz nós temos que aumentar o poder do usuário no dia a dia abram o site do NHS o último a última versão o título é NHS Joyce escolha eles aumentam o poder das pessoas no dia a dia possibilidade de escolher sua equipe de saúde da família de escolher onde vai fazer saúde mental a possibilidade de ter acesso a uma série de informações que nós não temos aqui além do controle social geral como é que a gente pode fazer não dá não dá o povo sofre também com a coisa dos hospitais do atendimento especializado nós temos que ter um planejamento por região e dizer aqui precisa de um hospital de tal tipo precisa de especialização a fila maior aqui é do câncer de tal outro câncer se o governo não faz nós temos que fazer enfrentar isso a Fiocruz a nossa sabedoria e buscar dinheiro para isso eu sou a favor da responsabilidade fiscal não podemos gastar eu e todo mundo que é sério eu acho que é não pode gastar mais do que tem agora outra coisa da desigualdade eu devia ter seguido a ordem aqui o sistema de tributação brasileiro a gente não consegue mexer nisso é crônico as pessoas mais ricas pagam proporcionalmente muito menos impostos do que as pessoas mais o uso do orçamento público eu já falei aqui proibir usar o orçamento público para pagar seguro privado acabar com a a isenção fiscal eu não sou economista mas o último ano do mandato da presidente Dilma grande parte do orçamento público federal do nosso imposto foi gasto com o serviço da dívida então o juro tem que cair mas tem que ser a favor disso o juro lá do do banco central e tem que diminuir bolsa empresário nós temos que conversar com os desenvolvimentistas brasileiros que o desenvolvimentismo aqui na América Latina tem que estimular a economia fazendo esgoto só menos de 50% dos brasileiros dos domicílios brasileiros tem acesso tem coleta de esgoto tratamento diminui e não é na zona rural é na zona aqui na Rocinha deve ter 80% que joga esgoto a céu aberto é aqui no Rio de Janeiro em São Paulo a estimativa do pessoal que trabalha com saneamento é que com 20 bilhões a gente chegaria na coleta e tratamento de 80% do esgoto o que é isso no cenário brasileiro é nada então eu estou fazendo um apelo para a gente radicalizar na defesa da luta contra a desigualdade e para a gente ser aberto generoso dialógico disposto com as pessoas que a gente dividir ao menos sangrar ao mínimo eu estava conversando outro dia com os idealizadores do Mais Médicos falou que o Mais Médicos tinha dois componentes um era aumentar o acesso o segundo era aumentar o atrito com os médicos eu falei grande político que ótimo que ótimo vocês vão fazer SUS sem médico todos os médicos contra como é que a gente administra um certo valor os médicos boa parte dos médicos se consideram estão num terço da elite não tem dúvida disso mas nós temos que lidar com isso nós temos que lidar o Brasil precisa ser de 207 milhões de pessoas restringindo cobrando imposto fazendo obedecer direitos nós temos que propor projetos singular de reurbanização de cada comunidade de cada favela não dá para naturalizar isso não dá para naturalizar a incompetência do Estado brasileiro a baixa efetividade a baixa inclusive no SUS enfim então a mensagem que eu queria trazer para vocês é o seguinte eu nem sei qual é estou brincando eu sei mas não dá para continuar como a gente vinha ainda que muita coisa que a gente fez até agora tenha muito valor e seja necessária a gente precisa de ligeiras inclinações porque quando a gente fala em radicalizar eu estou vendo vários jovens dizendo black box luta armada quebrar tudo sistema inglês não é referência para nós vamos começar tudo de novo biomedicina joga na lata do lixo barbárie ou seja isso cria é um pouco o ressentimento que eu falei que está entre esses dois terços que a gente tem que tentar que esse ressentimento se transforme em pensamento crítico em solidariedade em ver que a ação individual familiar é muito importante é fundamental em cada um de nós nós que estamos aqui todos na sala somos empreendedores tirar essa palavra esse conceito da mão deles a gente passou no vestibular vocês passaram no concurso da Fiocruz sou professor titular da Unicamp não foi com clientelismo e não tem que tolerar esse estado brasileiro em volta da gente eu dou aula de pós-graduação é comum é frequente brasileiras e brasileiros chegaram a seguir professora eu matriculei no seu curso que é muito bom curso presencial de pós-graduação não ensina a distância absoluto só que eu trabalho nesse meu horário então eu não vou vir em nenhuma hora tudo bem você está reprovado na atenção primária de Campinas eu estou pegando um exemplo assim para vocês verem do que eu estou falando estou falando do cotidiano do geral do marco mas estou falando disso um médico de família a gente vai lá discutir projeto terapêutico com os alunos do quinto ano de medicina quarto ano de enfermagem e tal e discutindo projeto terapêutico é avaliação porque aí você vê o que o outro está pensando o que o outro está trabalhando porque é interprofissional é coletivo o cara tinha uma senhora de 62 anos polifarmácia cinco diagnósticos doze medicamentos a gente ficou lá 15 dias os alunos eu no seguinte dos cinco diagnósticos dele três estavam errados a mulher tinha diabetes não tinha diabetes a mulher estava com o diagnóstico de depressão não tinha depressão super animada super alegre deficiência intelectual era analfabeta mas andava de ônibus sabia mexer com dinheiro e um problema que ela tinha não era diagnosticado devidamente e um bando de remédio quando essa discussão aparece na frente dele ele estava na roda é obrigado a ir na discussão esse médico diz o seguinte sabe o que é é que eu não queria estar aqui eu sou cirurgião de fato aí uma aluna minha perguntou para ele há quanto tempo você está aqui oito anos o escândalo ele está lá há oito anos ele não querer estar em outro lugar é todo direito é empreendedorismo é iniciativa vai batalhar agora se está lá por que o gestor deixou por que os colegas deixaram depois dessa discussão todo mundo falou a gente sabe que ele é assim tem professor que não a gente sabe que ele não dá aula sabe que ele é perverso com o aluno e aí abre espaço para intervenção militar para vir os salvadores falsos salvadores da prata intervir a judicialização a multiplicação de moros da vida eu não sei se é qual a capacidade que a universidade que a Fiocruz que a gente tem de se autocontrolar a partir da norma esse negócio da corrupção não é banal não é banal não é o que eles fazem que se tirar os corruptos está resolvido o Brasil não está por causa dessa desigualdade dessa estrutura que eu estou falando mas se isso não for a bandeira desse projeto de solidariedade se não for nossa e resolver antes da justiça resolver com auditoria com gestão participativa com democracia essa conversa de que a política é assim a política é assim porque é a política desse um terço é a política da elite é a política que quer concentrar renda é a política que quer pegar o orçamento nosso não só o que está privado o imposto no Brasil já é regressivo e o que a gente arrecada a gente for olhar fazer uma análise eu faço um apelo para os economistas da saúde que analisem mais o uso do orçamento público no Brasil ele é reapropriado para esse um terço pelos 10% mais ricos independente de privatizar independente de vender esse é meu sonho vamos lá não está ótimo perfeito Marquinhos você quer voltar aqui para mim vem para cá bom quero agradecer eu acho sim excelentes as apresentações as mensagens eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está querendo para esse congresso que é pensamento crítico que é reflexão que é unidade que é estimular a solidariedade para a gente tentar construir uma Fiocruz melhor e contribuir para o desenvolvimento do país acho que a gente podia abrir para o debate quem quiser fazer pergunta comentário só levantar o dedo leva o microfone acho que podia se apresentar rapidamente nome de onde é tem ali depois Gadeira eu vou escrevendo aqui quem eu souber o nome aqui Dália Romero do ICIC Fiocruz eu queria comentar em primeiro lugar agradecer a inclusão dessa temática sobre crise econômica e saúde que é fundamental neste momento que estamos aqui na Fiocruz nos debatendo com esse desafio como entender o efeito da crise na saúde o que eu queria era mais comentar sobre a apresentação de Rômulo Paes e trazer para refletir um pouquinho sobre uma questão que nós demógrafos nos colocamos todo o tempo refere-se à questão da temporalidade do efeito acho que a temporalidade do efeito é uma questão que Hill, Paloni para a América Latina Rios Neto para o Brasil chamaram muito a atenção se a gente não prestar atenção à temporalidade do efeito nós estudosos desse efeito da crise podemos até nos frustrar eu vou lembrar por exemplo o que aconteceu a gente viu diminuir a taxa de mortalidade infantil no governo de Fernando Henrique Cardoso nós vimos diminuir a mortalidade infantil nos anos 80 e muitos trabalhos foram feitos não entendiam o que estava acontecendo eu acho que a contribuição do epidemiologista mas demógrafos também a gente viu e na época do Pinochet também como melhoraram muito as condições a gente não estava entendendo nem conseguia explicar tínhamos que botar a cabeça que acabasse com um avestruz porque estávamos com vergonha do sucesso uma coisa difícil de entender e bom para resumir eu acho que tem alguma questão que a gente gostaria de refletir e já que estamos no congresso interno considerar algumas perguntas que são feitas e sugestões uma é como reconhecer esse impacto o tempo do efeito e como a gente considerar tem que considerar algumas questões uma delas é a estrutura por idade a estrutura por idade uma população jovem um município jovem por exemplo não pode se comparar igual com o município com muitas crianças muitos idosos o efeito vai ser diferente sobre qualquer evento que a gente estude outro é por exemplo no caso da taxa de mortalidade infantil o que conseguimos explicar nos anos 80 para a América Latina e para o Brasil foi inclusive no governo Fernando Henrique era que a taxa de mortalidade infantil estava diminuindo não por melhora das condições socioeconômicas era por efeito da fecundidade da diminuição da fecundidade tem uma complexidade que você colocou mas tem muitas outras variáveis que a gente tem que considerar e a outra é a estrutura por causa da mortalidade a gente pode sabe que infeccios e parasitários com esse governo agora golpista ele pode levar hidratação oral pode aumentar programas pontuais e a gente vê a questão seria nossa malandragem não é malandragem mas nossa olhar diferenciado aprimorar esse olhar diferenciado de como vamos estudiar o efeito da crise na saúde a gente sabe como você colocou uma delas é considerar a intensidade a variabilidade e não o tamanho da taxa por exemplo não sei a discussão da temporalidade eu queria escutar um pouquinho sobre isso a gente podia fazer um bloco de três gadelha e depois justa bom a gente continua numa excelência assim do mecanismo preparatório do congresso maravilhosa e ter Romulo e Gastão aí é um privilégio é um comentário para desfazer a impressão inicial da fala do Romulo você começou trabalhando a questão da disputa de sentido o uso da questão da crise falando sobre as questões mais estruturais e muitas vezes a redução isso a processo de fulanização partidarização então eu estava quase esperando se fosse falar então o que do estrutural portanto esses indicadores alterariam relativamente menos o rumo a longo prazo da questão dos ajustes por outro lado quando você vai seguindo a tua apresentação você mostra justamente a diferença a diferença de sistema de seguridade social de iniciativas políticas que tornam desigual o impacto do ajuste fiscal então era mais para desfazer essa impressão que ficou no início e eu não vi você desenvolvendo mais esse caráter estrutural uma outra coisa um comentário que a gente tem feito isso não é o objeto dessa mesa mas assim eu acho que a gente tem feito pouco trabalho e pouca visibilidade para todos nós talvez seja desconhecimento meu não só os efeitos gerais do ajuste ainda estudos muito ainda recente do Brasil mas assim é desconstruir o discurso que está colocado hoje especialmente no caso do Ministério da Saúde sobre desperdício de gastos eficiência de custos que é um mantra colocado hoje dentro do Ministério da Saúde e do Ministro Carlos Barros e a gente vê pouco desconstrução e trabalho crítico com relação a esse processo e isso tem afetado muito algumas das políticas não só gerais do SUS mas do próprio Fio Cruz como é o caso por exemplo do Complexo de Segurança da Saúde e a última questão para um comentário ao Gastão porque a emoção do Gastão e o estilo dele ele sabe mas em alguns momentos a crítica a apropriação e eu entendo do que você está falando sobre por exemplo empreendedorismo sobre os nossos desenvolvimentistas essa crítica pode levar a um outro extremo como se fosse uma visão geral dos nossos desenvolvimentistas e não é que eles se comungam com essa visão de ineficiência do Estado de apropriação privada do Estado de bolsa empresária e vai por aí porque essa não é a tônica de muitos críticos de um desenvolvimentismo de trabalho com inclusão mas que tem uma crítica tão profunda quanto o Gastão está colocando e a própria questão do empreendedorismo e das parcerias subprivadas porque como você fala você é um empreendedor nós somos empreendedores e assim a questão dessas parcerias no caso da Fiocruz a gente sempre qualificou e considerou essas parcerias Estado parceria privada fundamentais para você construir base sustentação inclusive para o próprio SUS e as políticas sociais então é isso e o nós que o Gastão está sempre colocando é a falta de base social que nós temos de suporte a essas teses incluindo o próprio SUS a gente recebeu uma sugestão aqui de não fazer bloco de três talvez aumentar colocar aí quatro, cinco vocês concordam? e eu queria também saber como é que a gente recebe as perguntas e comentários de fora daqui ok ok então justa não está aqui eu já não sei quero parabenizar a mesa dizer que o congresso interno está nos propiciando trazer esses debates que são importantes para nossos trabalhadores para a comunidade Fiocruz eu tenho alguns comentários Berengen ele fez uma pesquisa e assim chega mais ou menos a conclusão que foi citada pelo Rômulo os países que investiram que apesar da crise investiram nos projetos sociais eles saíram muito mais rapidamente e com muito mais equidade das crises do que aqueles países que fizeram opção de um controle maior e que tiraram do trabalhador tiraram da saúde penalizaram mais as condições sociais da sua população tem uma coisa que eu fico também que eu concordo que essa você chamou de descola desolidarização eu acho que isso está levando a um risco grande a gente vê uma direita hard crescendo e não é só no Brasil no mundo inteiro com consequências como racismo a descriminalização a gente viu que agora no último peito que teve agora na Alemanha a extrema direita que desde da segunda guerra não conseguia eleger nenhum deputado elegeu 94 pessoas e existe 94 deputados e no crescimento desse projeto de criminalizar outros povos e de ser muito mais duro tirando aquele conceito de solidariedade que a gente acredita falando em relação ao que trouxe o Wagner a gente vê com bom gosto que esse ativismo dos trabalhadores da saúde está se dando estão sendo criados fóruns para defender em que pese ter também a questão das defesas próprias mas também a gente vê que existe um movimento forte já em defesa da saúde do SUS dos hospitais da saúde da família os próprios agentes da saúde nesse movimento se inserem as foques e muitos sindicatos também eu acho que isso é bastante interessante e a gente tem uma causa a gente teria que buscar as causas onde nós chegamos nessa crise o sistema de tributação que foi falado aqui a dívida pública as isenções fiscais que retiraram 70 bilhões da previdência e aí prejudicou inclusive a saúde que faz parte tem uma coisa que você falou das concessões das comunicações e a gente não pode esquecer que no governo Lula infelizmente nós tínhamos uma rádio comunitária as rádios comunitárias foram extremamente penalizadas nós tínhamos uma rádio comunitária e que foi tirada essa rádio comunitária poderia prestar um serviço muito interessante mas assim agora eu quero falar também como uma trabalhadora da Ensp do rádio que felizmente o rádio se manteve na luta você é um dos nossos nossos demandados sempre para falar sobre a saúde e que a gente conseguiu apesar de todas as dificuldades nós conseguimos não mantermos ali naquilo que a gente acredita uma outra coisa também falando sobre a saúde sobre a educação o sistema de FIES que foi criado ele trouxe imensos prejuízos para as universidades públicas porque retirou o dinheiro das universidades públicas e alocou nas universidades privadas e a gente olha para esse cenário e aí assim são vários erros que foram acontecendo nesses governos eu não votei no Temer não eu votei votei no governo do PT e por um golpe o Temer está lá então não me considero tendo votado não não me considero tendo votado para mim é fora Temer então é assim é uma análise e aí assim a gente tem preocupação uma outra coisa que também me preocupa e que a gente como consequência a violência também que a gente está vivendo é também uma questão que é uma questão de todo todo esse arcabouço que está aí colocado bom teria mais coisas mas eu já extrapolei o horário a gente tem escrito a Joyce Célia e o Carlos Gadel e veio uma de de onde? depois a gente fala então vai lá Joyce bom eu me chamo Joyce eu sou da Escola Nacional de Saúde Pública e eu queria acrescentar alguns comentários primeiro um privilégio de estar na mesa Gastão você me emocionou para caramba entendeu? porque os anos acumulados nessa instituição dentro da Fiocruz eu me considero filha dessa casa são quase 40 anos aqui então ouvir você falar foi uma grande emoção em tudo que foi construído o percurso o caminhado e aquilo que a gente está tendo que se deparar nesse momento então é uma imensa tristeza ter que conviver com isso mas eu queria resgatar a fala do Rômulo e claro a gente está junto um pouco nesse barco levantando essa literatura sobre os impactos da crise mas eu vou falar um pouco de um lugar de alguém que trabalhou muitos anos com carga de doença nacional e foram 15 anos de trabalho que essa instituição teve o protagonismo disso dos estudos nacionais e isso precisa ser dito porque foi um acúmulo importante um protagonismo importante para a Fiocruz então como eu estive envolvida bastante nesse processo durante os últimos 15 anos e com um olhar epidemiológico eu diria que um olhar epidemiológico um pouco às vezes desviado para as interfaces das políticas do planejamento e outras interfaces eu queria apontar a seguinte questão que é resgatar também um pouco a fala da Dália a questão da temporalidade primeira coisa eu acho que eu estou convencida de que a mortalidade não vai ser o grande indicador que vai medir isso a curto prazo estou absolutamente convencida até porque os estudos de carga já mostraram isso para nós se a gente compara o primeiro estudo nacional com o segundo estudo nacional com o estudo de Minas Gerais a gente observa o que? que de 98 para 2008 tinha uma grande uma grande modificação e essa modificação foi a tripla carga no Nordeste uma homogeneidade de causas no país como um todo então os ranqueamentos eram muito semelhantes isso nos chamou muita atenção do primeiro para o segundo estudo que eram 10 anos de intervalo e o estudo de Minas Gerais mostrou isso de uma certa forma porque foi feito por macro região de saúde então foi estado em macro região então assim tinha uma homogeneidade o que nos chamou a atenção a homogeneidade das causas dos ranqueamentos das 10 primeiras causas a la Christopher Murray de Seattle e uma segunda questão que era o acúmulo de causas de mortalidade na região Nordeste então o Nordeste tinha uma tripla carga um aumento enorme das doenças crônicas de uma mortalidade de uma carga de doença crônica uma queda nas infecciosas e um aumento brutal nas causas externas então os estados do Nordeste acumulavam aquilo que eu diria a tripla carga então os ranqueamentos não mudaram então o cardiovascular estava lá em cima o homicídio estava lá em cima mas esse era um fenômeno interessante a gente está trabalhando agora com o Rio Grande do Sul e a gente fez essa análise para o Rio Grande do Sul e para as 19 regiões administrativas e também não mostrou nada de novo a não ser a homogeneidade das causas da carga de morte no Rio Grande do Sul vem mostrando essa homogeneidade então esse acúmulo de conhecimento vem me colocando uma questão quais serão as grandes questões a serem acompanhadas nesse processo que já deveriam ter sido acompanhadas então assim eu acho que a desassistência vai ser a grande questão se nós já tínhamos aquilo que o Gastão aponta os nossos buracos no próprio sistema único de saúde e que o próprio comportamento da estimação do processo de carga de doença mostrava isso para nós e o projeto agora diabetes está mostrando isso qual é o grau de cumprimento de um protocolo clínico do acompanhamento do paciente de diabetes e a gente vê que o Brasil está muito mal muito mal então a gente não está acompanhando então eu acho que a grande questão que vamos ter num país onde doença crônica ela está dada vai ser para mim a explosão das incapacidades então as doenças crônicas vão colocar na agenda as incapacidades a cegueira vai colocar na agenda as amputações vai colocar tudo isso com processo de desassistência e isso precisa ser medido isso precisa ser acompanhado porque se o nó crítico estava na média e na alta complexidade agora será pior muito pior eu tenho notícias do estado do Rio Grande do Sul que pessoas não estão conseguindo nem serem operadas de revascularização cardíaca porque o SUS não está pagando os acordos no interior do estado do Rio Grande do Sul então este não é um problema do Sul maravilha só porque a comparação do Nordeste com o Sul mostrava para nós o que? que a mortalidade ela tinha um padrão semelhante mas ela mostrava também o seguinte que tinha uma grande questão que chama a precocidade da morte então o Nordeste morria mais cedo da mesma causa que o Sul o Sul morria da mesma causa mas morria pelo menos uma década mais tarde que é a diferença que existe entre o Brasil e os outros países envolvidos se nós compararmos os ranqueamentos Suécia-Brasil a gente vai ver que as causas são semelhantes mas o sueco vai morrer mais tarde que o brasileiro pela mesma causa era só isso que eu queria acrescentar obrigada Joyce Célia o microfone vai chegar bom boa tarde eu quero começar cumprimentando a mesa pelos elementos que nos trazem para reflexão eu acho que é um momento que nós estamos precisando muito disso em relação a Cris eu queria fazer um comentário que a realidade que não é meu mas que é uma frase que me inspirou muito desde a quando eu elaborei a minha tese de doutorado em 95 que é uma frase da Ana Harent que diz que a crise só se torna um desastre quando é enfrentada com pré-conceitos o que quer dizer isso? quer dizer que não se aproveita a crise ou perde-se a oportunidade de analisá-la com novos conceitos com novas perspectivas críticas porque na medida que você olha as crises com os conceitos que você tinha antes você não vai conseguir perceber quais são os problemas e muito menos quais são as estratégias que podem apoiar a nossa saída bom dito isso alguns dos meus colegas que antecederam já avançaram em questões que eu queria comentar mas eu quero fazer uma alguns comentários muito que me pareceram muito importantes na fala do Gastão eu acho quando você pontua Gastão e pergunta qual foi o governo não é desde a desde a instituição do SUS que de fato implementou o SUS em todas toda a sua plenitude eu acho que é uma pergunta muito válida o que eu não sei é se nós devemos apenas culpabilizar os governos por isso por um primeiro motivo óbvio é que cada os governos da nossa recente democracia foram coalizões montadas já há muito tempo e foi a nossa transição democrática foi uma transição negociada onde permaneceram todos os atores que vinham antes dominando a política brasileira e que só foram se consolidando ao longo do tempo mas o que eu quero comentar que eu acho que é mais importante é em relação ao que eu considero um equívoco do movimento pela reforma sanitária essa agenda neoliberal que está aí e radicalizada nesse momento no Brasil ela vem formulada ela vem sendo formulada nos anos 80 e implementada nos anos 90 e eu acho que o movimento sanitário brasileiro aliás eu acho que o Brasil é muito entrópico mesmo já falei isso algumas vezes não não olhava para fora e não conseguiu perceber que isso já vinha acontecendo há muito tempo e essa agenda global ela tem várias dimensões e tem sido acentuado por vários vários outros intelectuais em painéis etc a dimensão econômica ela é a mais evidente e óbvio que ela tem um impacto devastador em toda a área social não temos dúvida disso por outro lado ela tem outras dimensões muito importantes e talvez mais importantes e que estão relacionadas assim a uma nova definição de democracia do que que é participação democrática e principalmente uma mudança cultural importante o que que eu estou dizendo eu estou dizendo que a participação e para você entender isso você não pode ficar encerrado no seu próprio país você tem que olhar para fora você tem que ver o que que está acontecendo globalmente e você tem uma tendência muito forte aumentaram aumentou enormemente o número de atores não estatais não representantes oficiais de estados que estão participando não só na política nacional como principalmente as políticas internacionais e que estão tendo participações que paulatinamente são igualadas a de qualquer outro autor dependendo do seu peso político e econômico isso também respinga em nível nacional e você tem a questão do empreendedorismo eu não tenho nada contra ele em si eu tenho contra a palavra porque essa palavra ela vem sendo utilizada numa com uma definição um conceito muito claro que é a ideia que alguns autores já vêm trabalhando há algum tempo mas que Maria Helena Chaui já repetiu aqui que é a criação do empresário de si mesmo isso vai minando completamente tudo que você falou Gastão é verdade vai minando completamente qualquer perspectiva de colaboração ou de solidariedade intergeneracional ou seja o que eu quero dizer é que nós mudamos completamente nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos há décadas atrás há 30 40 anos atrás quando nós estávamos programando e tentando implementar essa nossa utopia então radicalizar sim mas qual é a radicalização possível não dá para você ignorar as parcerias público-privadas elas estão em toda parte elas estão sendo enfiadas goela abaixo por todo lado e de uma forma eu usei o termo errado não está enfiando goela abaixo não está convencendo está convencendo os governos e as pessoas que é a forma melhor de trabalhar a minha pergunta é o seguinte historicamente eu não me canso repetir o sistema de saúde sempre foram articulações público-privada o que muda não é a participação do privado o que muda é a forma como ela vem sendo implementada e nós defensores do setor público estamos sempre na trincheira da denúncia nós não estamos participando por dentro desses processos nós estamos abraçando projetos como por exemplo o PROAD que tem uma isenção fiscal brutal e além disso tem tem também isenta os hospitais chamados de alto nível de atender 60% de destinar 60% dos seus leitos para para atendimento do do pessoal não que não tem seguro de saúde eu pergunto muitos dizem é recurso público sim é mas eu pergunto será que um curso de gestão hospitalar feita com recurso PROAD em colaboração com o sírio libanês é mais importante do que a isenção fiscal desse hospital o que ele não paga de tributos e principalmente o que ele não atende de população que necessita atenção outra coisa existem já think tanks organizações sociais é diferente de PPP sem dúvida mas estão por toda parte e agora são os grandes hospitais de alto nível privados que estão entrando nas organizações sociais eu faço um exemplo muito claro da minha cidade natal que é o hospital dos estivadores que foi um dos maiores hospitais públicos da bachada santista aliás a bachada santista tinha a melhor rede pública de serviços do Brasil e que agora está com se não me engano com Einstein não sei mas tem uma OS eu até pensei que era PPP mas tem uma OS com esses hospitais e já existe um think tank privado só com atores privados a maioria deles vinculados a hospitais e clínicas pensando o SUS pensando a sua colaboração para o SUS então a minha pergunta é a seguinte nós vamos continuar a denúncia nós vamos continuar olhando e denunciando esses contratos são complexos exige uma preparação enorme do setor público para poder negociar acompanhar etc etc e aí você tem razão nós não temos preparados quadros para isso ou seja nós estamos vivendo um momento muito grave como Gadeiro e outros já alertaram nós temos um Ministério da Saúde que quer acabar acabar com o setor público agora o próprio setor privado está reticente quem vai ter dinheiro porque já tem o tal planinho popular já existe muito e agora e depois quando essas pessoas precisarem realmente de uma atenção de maior complexidade vão procurar o que então tem outras coisas que eu acho que se tratando do congresso interno tem que repensar escola cooperativa por que por que esse nome enfim eu estou dizendo que é visto como modernização é visto como uma forma de se integrar em tudo o que está acontecendo agora eu acho que temos que ter cuidado porque isso também fragiliza a nossa instituição obrigada a gente tem mais um dois três inscritos vamos seguir então Carlos Gadelha eu sei é o próximo Alex é o próximo se está errado Carlos Gadelha não você primeiro também parabenizar e da honra de ter o Romulo e o Gastão aqui realmente os debates do congresso interno estão fazendo a diferença e vão ajudar muito a qualificar a nossa discussão primeiro só um breve comentário Gastão acho que a gente está num período muito de ampliar uma coalizão ética política de esquerda e eu defendo muito que essa coalizão passa por uma visão desenvolvimentista e social talvez a gente resgatando os velhos desenvolvimentistas eu li tudo de Celso Furtado e nunca vi ele falar de bolsa empresário então é da gente talvez alguns desvios do pensamento desenvolvimentista não ser caricaturado como se fosse o pensamento desenvolvimentista porque eu acho que essa coalizão da saída da crise passa por essa articulação do econômico com social da mudança estrutural que é tão caro aí na nossa mudança estrutural social e econômica eu acho que é é só um comentário como várias pessoas aqui vão participar do congresso eu queria marcar um pouco isso também a coisa da Fiocruz eu fiquei pensando porque obviamente o Brasil está num contexto muito difícil o nosso território não o nosso entorno o nosso território é difícil mas eu queria até sugerir como pessoa da Abrasco que a marca do Abrascão na Fiocruz seja a marca da luta por uma saúde pública e pelo SUS no Brasil a história do SUS se confunde com a história da saúde com a história da Fiocruz a história da saúde pública brasileira se confunde com a criação da Fiocruz eu acho que essa mensagem o Abrascão na Fiocruz é uma defesa do SUS e da saúde pública eu acho que isso é algo muito caro além da situação de risco que aliás acho que é pervasiva em todo o Brasil territórios e tal é marcar um pouco esse simbolismo do Abrascão na Fiocruz como uma defesa veemente forte do nosso sistema público de saúde de ciência e tecnologia eu queria fazer essa sugestão porque para não ficar sua marca tão difícil e tão pesada neste momento mas também uma marca de construção e defesa de um projeto acho que é algo que eu queria marcar e aí já fazendo esse gancho para os dois eu sei que a gente tem a instituição a gente está no processo do congresso interno discutir a Fiocruz do futuro esse é o grande mote do congresso interno e tem uma interface imensa com o que vocês dois mencionaram eu sei que o tempo é escasso mas uma palavrinha do gancho a partir da visão que vocês nos trouxeram e a Fiocruz e a Fiocruz como instituição forte em saúde coletiva em pesquisa biomédica que tem parceria que não é parceria público-privada é outra coisa que eu queria dizer a Fiocruz não tem PPP PPP você terceiriza o serviço e o setor público não participa a Fiocruz ela faz tecnologia ela orienta e ela dá o rumo das parcerias do desenvolvimento produtivo isto não é PPP estou falando do campo de biomanguinhos de farmanguinhos até para marcar claramente que não é a mesma coisa PPP você não se envolve num processo de desenvolvimento tecnológico e da internalização de tecnologia no país eu estou falando desse tipo de parceria as parcerias para o desenvolvimento produtivo e também uma instituição que tem a área de educação que também está sob ataque de modo muito importante eu sei que é bastante amplo mas pelo menos uma pistazinha e a Fiocruz a partir dessa visão que vocês trouxeram e mais uma vez queria agradecer o privilégio de ter assistido aqui as apresentações Alex vai falar da pergunta de fora uma pergunta que chegou de Ernesto Luiz Marques Nunes ele é sociólogo do Instituto de Estudos da USP do ponto de vista dos profissionais de saúde pública como os pesquisadores e ativistas da área ambiental podem contribuir de forma mais eficaz para o fortalecimento do SUS e agora Marquinhos só para também falar rápido aqui mais uma vez dizer a importância desse debate e a profundidade que vocês falaram que não combinaram mas complementou muito bem eu acho que isso foi está sendo uma riqueza enorme e é a capilaridade que tem esse debate chegou uma pergunta agora da USP acho que isso é muito importante também destacar como é que a gente está na tem essa está aqui dentro da Fiocruz falando mas também que tem esse alcance é muito importante e isso que a gente tem que ampliar cada vez mais e uma outra coisa que a gente já falou em outros momentos aqui falando aí do impacto da atual conjuntura da medida econômica do ajuste fiscal no impacto na saúde da população do modo de vida da qualidade de vida a Joyce e outros trouxeram aqui esses dados a gente já falou que precisam ser mais evidenciados mais sistematizados e colocados de forma institucional para a sociedade como um todo e trazendo uma linguagem muito mais próxima também dessa discussão da saúde como você estava falando como é que as pessoas entendem seu lugar na saúde também isso é muito importante e um ponto que eu acho que permeou as duas discussões muito bem trazidas para vocês da questão da solidariedade solidariedade hoje eu vim de Cuba agora a gente está falando o quanto instiga o quanto traz a possibilidade de discutir e botar na prática o modelo de saúde igualitário uma sociedade mais justa e acabar de passar por um furacão aí você vê claramente como é que é diferente numa sociedade socialista a questão da mobilização social da participação das pessoas que vivem não tem esse distanciamento do Estado num momento como esse a solidariedade foi fundamental e também só para reafirmar essa posição o quanto é perverso e desumano ainda esse embargo e esse bloqueio a Cuba então só para deixar registrado isso que nos instiga e por outro lado mostra como a gente ainda está um pouco longe desse processo mas que também como vocês bem colocaram e também no outro debate a gente falou sobre isso aqui acho que uma das faces mais perversas é o Brasil voltando para o mapa da fome dessa forma que está voltando então nesse sentido acho que essa discussão foi acho que recentemente aqui no aniversário da ENSP a gente teve uma discussão importante aqui onde acho que passa um pouco pelas falagens que foram colocadas aqui hoje qual o nosso papel assim enquanto instituição mas também enquanto cidadão enquanto movimento enquanto movimento das esquerdas do movimento progressista que sustentar a reforma sanitária brasileira nesse momento que tem o que nós desejamos que nós queremos e tem o amanhã que está colocado agora para a gente então o ponto central acho que é a questão fiscal mas também o financiamento já foi colocado aqui a entrada do capital estrangeiro como é que a gente vai lidar com isso eu queria também ouvir um pouco mais na questão do financiamento que é para amanhã é para hoje essa discussão o Conselho Nacional de Saúde está trazendo muito a proposta da discussão das caixas das caixinhas do financiamento da questão da mudança radical para o financiamento capital custeio direto nos municípios e isso é uma tese importante que como a gente se coloca como a gente se vê enquanto Fiocruz mas principalmente eu estava falando dessa discussão que o Boulos e o Leonardo Boff traziam aqui que unidade nós teremos agora nesse momento enquanto acho que vocês colocando aqui enquanto a mesa que tem toda essa experiência nesse processo inclusive de gestão que unidade podemos ter pensando para amanhã estabelecer nossas prioridades de projeto de modelo de desenvolvimento para o nosso país ok eu vou passar primeiro para o Gastão depois o Romulo rápido tudo simples o Gadelha sobre o Abrasco a gente não divulgou devidamente mas a ideia do Congresso é essa o lema do Congresso é fortalecer o sul os direitos e a democracia e a gente está fazendo uma proposta da diretoria de vários setores chama o Abrascão já começou a gente elegeu 10, 12 temas estruturais da saúde do SUS empecilhos e a gente está fazendo seminários e vamos ter oficinas no Congresso vai ser além das mesas das palestras a gente quer tirar uma carta do Abrascão em relação a esses 10 pontos a recomendação nossa é o seguinte uma página de diagnóstico duas e três de estratégia os temas são violência e saúde reforma urbana e saneamento básico ambiente saúde e ambiente média e alta complexidade no SUS desafio da atenção primária o financiamento reforma do Estado e gestão no SUS então a ideia nossa nós estamos enfatizando muito assim não vamos ficar no chororô não vamos ficar no denuncismo vamos criar essa coisa que eu falei aqui eu fui um pouco abstrato aqui peço desculpa para vocês mas a ideia do Abrascão é essa até porque vai haver eleição a gente quer influir não só na eleição mas no rumo do movimento sanitário e nós estamos trabalhando com a hipótese que sobre alguns temas pode ter duas propostas vamos divulgar as duas propostas ainda que não sejam compatíveis a ideia de construir esse consenso passa por isso sobre o desenvolvimentismo eu bato duro quando eu bato falei que votei quatro vezes no Temer aí o pessoal disse que não votamos para vice-presidente eu quero que a gente pense sobre isso eu não faço mais aliança com o perfil PMDB Centrão a forma que façam política a não ser que venha o fascismo o nazismo pode acontecer de novo a ditadura militar nunca não é difícil dizer mas atualmente para formar esse movimento solidário desenvolvimento social não tem cabimento esse povo é contra tudo é contra a manutenção do status quo manter os dois terços do jeito que estão são são é a representação do neoliberalismo dessa elite que se transformou em neoliberal estou sendo super claro e vamos perder vamos e daí e daí acumulamos produz cultura senão não produz cultura quando a gente confunde e reduz a nossa crítica o SUS não é bem possível vai ter que setar o setor privado já dançamos já dançamos enfim sobre o público privado inclusive as parcerias na saúde e na educação os sistemas públicos de saúde são mais efetivos e mais eficientes custo-benefício do que o mercado os Estados Unidos gastam quatro vezes mais do que a Inglaterra e não tem indicador melhor os 25% dos brasileiros tem três vezes mais dinheiro per capita que usa o saúde suplementar do que o povo do SUS os resultados não são tão diferentes estão começando a fazer essas análises então se a gente privatiza demais como é o caso das OS no SUS terceiriza a gente anula esse benefício de maior efetividade como universidade pública como se a gente abre ao mercado a Unicamp já teve há 15 anos atrás 80% da pesquisa de energia era voltada para a energia não do petróleo hoje 90% é do petróleo se vendeu a Petrobras e a Petrobras se vendeu apesar de chamar Petro podia ter trabalhado a energia em geral na área da saúde lá a gente trabalhava a gente tinha 80% 90% dos órgãos de fomentos públicos e fazia pesquisa hoje 50% da área da saúde faz pesquisa para as empresas privadas da indústria farmacêutica principalmente para Nestlé não é bom isso não é bom agora a Feocruz fazer parceria na área farmacêutica nessa interface óbvio que tem que fazer agora o Proad é uma parceria privada renuncia ao fiscal e o sírio libanês o Aston passa a fazer o ensino permanente o censo lato que a Feocruz e as universidades públicas deveriam fazer esse recurso podia vir para nós cobrar mais da gente fazer mais não sei o que precisava disso precisava eu acho que 50% da educação permanente do SUS hoje é feita pelo sírio libanês 50% 40% fala sério que inclusive recrutou quadros do SUS pela reforma sanitária agora precisa disso qual o sentido disso então essa coisa do público privado aquelas propostas que eu estou fazendo do SUS é para acabar com o ES se a gente faz uma política nacional de pessoal não precisa ter o ES não precisa ter o ES se a gente regionaliza a gestão dos hospitais passa a ser da região de saúde gerida por todos os municípios de todo o partido não precisa de o ES eu estou sendo rápido a Joyce falou da carga eu estou com a cabeça o seguinte cai em cima de quem essa carga de doença principalmente o tema da equidade o Zika saiu a classe média a elite ficou morrendo de medo também todo mundo estava grave que tinha na família só que pega os casos de Zika 80% 90% é do que o G.C. lá chama do terço mais pobre mais isolado menos poder mais negro as mulheres de novo sabe assim então eu acho que esse foco da equidade a gente tem que reforçar e manter sempre que é a desagregação de dados etc culpabilizar a Célia me criticou fica parecendo profeta pastoral pão do dedo assim tem hora que fica mas a gente tem que rever o que a gente fez as coalizões foi negociar todo mundo fala isso para mim ah não tinha jeito a Dilma tinha que fazer frente com o PMD eu falei como não tinha tinha o PSB tinha o PDT tinha o PCdoB tinha nós podíamos ter construído outra frente de centro esquerdo temos problema óbvio que temos podíamos ter feito podíamos ter começado esse movimento que eu estou propondo daqui para frente antes não é verdade que não podia foi eleição e não só fez a frente como passou a fazer política parecida com eles esse é que é o problema maior o povo que eu votei e que eu vou continuar votando mas eu não quero que continue fazendo política igual o Centrão igual o PMDB igual a elite fez até agora gente até 95 a gente propôs outro jeito de fazer política baseado na participação na democracia etc etc é 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 o conceito é o empreendedorismo de si mesmo nós temos que ter muito só que eu não vejo solidariedade sem liberdade sem iniciativa democracia a possibilidade de poder falar do desejo do interesse e saber que vai ter que negociar com os outros e saber que tem muita coisa que já está negociado está na lei está na lei está na norma está na regra isso é o contrato social pode então só a liberdade para na lei ninguém pode cobrar no SUS é gratuito isso já está e no dia a dia a gente avançar então essa compatibilização da solidariedade com a liberdade com a iniciativa com a heterogeneidade com a singularização é um desafio que a esquerda do século XX ficou devendo para nós está acabando estou falando esquerda rápido o negócio dos municípios está produzindo muita divergência na Brasco parte dos abrasqueiros históricos é a favor de radicalizar a descentralização eu acho que bloqueia o SUS só vamos ficar um SUS secundário não tem SUS municipal de base municipal nós temos que ter políticas nacionais de pessoal com singularização a gestão pode continuar municipal então essa mudança da política nacional de atenção básica o que está dizendo é o seguinte tudo que ser chamado de atenção básica vai valer pode ser pronto atendimento pode ser não pode ficar tão rígido estruturado como era a PSF no começo era o mesmo modelinho para todo mundo mas por outro lado tem que ter vínculo horizontalidade multiprofissionalidade fazer clínica e fazer prevenção tem algumas coisas que tem que ter um pacto nacional senão não tem política pública muito obrigado para não enrolar mais na linha rapidinho primeiro a primeira e segunda questão que inclui a questão do Paulo Gadelha entra o aspecto metodológico para se utilizar esse tipo de estratégia que é muito próprio da econometria para poder imaginar quais são os impactos de determinados fenômenos sobre a saúde vejam a primeira questão é o seguinte por que fazer isso? para que serve fazer micro simulações a respeito da possibilidade de termos um aumento de mortalidade ou morbidade ou efeitos sobre a organização dos serviços? é justamente para ter uma incidência sobre o processo decisório da política pública e aí eu já situo isso e situo inclusive na questão que o Carlos Gadelha levanta que é o seguinte nós profissionais vinculados a políticas sociais vinculados a políticas de saúde precisamos participar dessa disputa dizendo quais são as consequências das escolhas macroeconômicas quais são as consequências das escolhas políticas sobre o nosso negócio por causa disso obviamente nas micro simulações e aí isto é uma limitação do próprio exercício da pesquisa nós vamos reduzir fenômenos complexos a um conjunto de variáveis variáveis disponíveis e vamos usar obviamente desenhos ecológicos até porque este desenho ele é necessário para representar fenômenos complexos ainda que utilizemos um número muito restrito de variáveis para representar os fenômenos então vejam que ao fazer isso obviamente nós não vamos trabalhar com cadeias causais sofisticadas nós vamos pegar na verdade macro determinantes num canto e vamos chegar a dizer o seguinte olha as os resultados ou as resultantes desses processos nos levam a esse tipo de conclusão a lógica do processo político que vai determinar o que vai sair ao final pode inclusive ser muito diferente muito diferente nós começamos a trabalhar com alguns modelos falando que seriam as alterações na política previdenciária deu uma travada nessa discussão entretanto a possibilidade de realizarmos estudos desse tipo e uma das vantagens de fazer estudos ecológicos é que podemos fazê-los rápidos nós podemos participar da disputa com um discurso muito mais consistente porque trazemos justamente a competência acadêmica para esse debate agora as cadeias causais vai depender vão depender dos países vão depender dos contextos vão depender das variáveis disponíveis mas isso é da vida nós fazemos essas escolhas todos os dias por exemplo quando a gente pensa no empobrecimento de um domicílio a aumento ou redução dos recursos disponíveis afeta em primeiro lugar no consumo alimentar de cara no consumo alimentar se há aumento por exemplo se a redução ocorre de forma diferente porque essa é uma questão essencial para a sobrevivência do grupo familiar e esta este fenômeno depende profundamente da existência de políticas de proteção social se elas estão disponíveis e a variabilidade dessa distribuição frente à população aos municípios faz diferença um país do tamanho do Brasil por exemplo então o que nós estamos fazendo nós estamos trabalhando um livro muito macro e estamos pegando vários países quando a gente faz isso obviamente nós estamos trazendo para o modelo situações que são muito diversas entretanto o que nos interessa é olhar os fenômenos no plano bem amplo para nós da saúde pública essa inclusive é uma oportunidade da crise que os economistas os demógrafos fazem isso há muito tempo mais recentemente os epidemiologistas passaram também a trabalhar com esses modelos isto é bom porque isto completa a nossa percepção a nossa análise de contexto não só trabalhar no nível proximal não só trabalhar no nível medial mas também trabalhar no nível distal ou seja das relações entre os macro determinantes e os seus efeitos sobre a saúde a questão da dessolidarização ela existe enquanto latência enquanto potência dentro dos indivíduos e das comunidades elas afloram quando existe uma oportunidade política e social para isso tem um estudo na UFMG da antropologia uma dissertação de mestrado dos anos 90 acho que lá pelo 92 93 um estudante pegou um milhão de chamadas para a polícia militar o 199 qual era a queixa a queixa era o seguinte tem um sujeito estranho aqui na frente da minha casa tem um sujeito estranho aqui na minha rua essa era a principal queixa mais de 90% das queixas para o sistema da PM era tinha um cara estranho aqui em frente e ele foi estudar qual era o perfil do cara estranho aqui na frente da minha casa todo mundo já sabe negro jovem mal vestido etc isto existe enquanto latência enquanto potência aflora quando existe oportunidade para isso quando existe organização para isso quando existe uma agenda política quando existe uma organização e um partido ou novas formas de organização que existem hoje no mundo e existem também no Brasil então essa questão está colocada agora como as sociedades reagem à emergência desses fenômenos variam no tempo varia no espaço varia nas circunstâncias específicas o Estado pode ficar muito enfraquecido na sua ação solidária a depender dos contextos ele pode ser cobrado inclusive na outra direção o fenômeno da dessolidarização acontece em contextos culturais muito claros já acontecendo várias vezes no mundo já acontecendo várias vezes no Brasil e podem obviamente serem reapresentados ou voltarem a ocorrer em outro fenômeno então a Joyce traz para nós a questão seguinte ela diz o seguinte olha desassistência será a grande questão e aparece muito nesse debate que o Gastão abordou alguns temas eu creio que políticas públicas elas têm um alto grau de resiliência e o alto grau de resiliência não se dá apenas porque as políticas públicas atendem as necessidades dos potenciais usuários de sistemas mas é porque ela viabiliza negócios porque tem um conjunto de interessados que querem a política pública funcionando porque sem essa intermediação não se vende serviços não se vende bens não se vende não se permite o consumo de uma parcela enorme da população brasileira que é um dos grandes mercados do mundo também existem as corporações profundamente interessadas na sobrevivência de modelos então essa história é bastante complicada creio eu que obviamente tende a haver uma perda de qualidade mais imediata mas a questão da temporalidade disso vai depender inclusive dos ciclos políticos e da lógica das escolhas econômicas que estão sendo feitas mas nós podemos fazer micro simulações admitindo uma piora considerável em relação a várias questões em determinados espaços para determinadas causas de doenças etc isto é válido e é necessário uma grande oportunidade Célia é justamente nós ampliarmos a nossa competência metodológica para lidar com esses fenômenos interessante isso que a Célia nos traz eu trabalho muito com a África que são contextos com uma variabilidade enorme você tem o sul da África Namíbia Botsuana África do Sul com estados robustos o norte da África também os países árabes também com estados robustos e no meio estados muito frágeis do nível de fragilização que nós brasileiros ou sul-americanos não conseguimos nem entender que tipo de serviço público que tipo de política pública florescerão nesses espaços estão florescendo mas que tipo de alternativas vem para esses países num contexto onde os serviços a ação pública do estado os estados se fragilizam no mundo em contextos onde se mais precisa de estado e o estado enfraquece então quando a gente olha para esses países aí nós temos somos obrigados a fazer as escolhas escolhas dramáticas porque nós precisamos dar respostas de organização mais imediata eu vou concluir só dizendo o seguinte ano que vem nós temos então o que o Carlos Gadelha falou vamos ter 30 anos do SUS eu acho que o lugar da Fiocruz em primeiro lugar a Fiocruz precisa usar os seus microscópios e seus telescópios para dizer qual é a sua percepção das escolhas em termos de política pública o que tem implicação sobre a política pública e social que está em curso no Brasil essa é a primeira coisa é se constituir é achar o seu lugar como ator político qualificado qualificado como militante nós podemos imediatamente todos nós aqui temos muita competência muito domínio de linguagem muita experiência na disputa pela linguagem escrever um artigo rapidinho e usando o prestígio que os anos nos trouxeram publicar isso a questão é o que nós podemos agregar no debate que qualifique o debate num nível maior que é leve num patamar maior e que dê consistência para toda essa agenda política numa disputa com gente que inclusive também tem muita competência para esse debate não é só a truculência digamos assim das escolhas políticas há muita competência nesse debate quando se faz uma disputa sobre política macroeconômica tem muita competência em curso o que nós precisamos é melhorar a nossa capacidade de vocalizar esta agenda apoiados na competência que nós temos e que nós dispomos agora nós precisamos incorporar esta agenda na nossa agenda científica obrigado bom eu acho que acabou tá bom foi excelente quero agradecer o privilégio de ter os dois convidados e que trouxeram vários elementos a plateia com seus comentários indagações muito obrigada e eu acho que a gente vai ter aí muitos elementos interessantes para trabalhar durante o congresso e na plenária e mais uma vez eu quero fazer aqui um convite a todos que estimulem o colega a participar desse processo do oitavo congresso interno porque é uma atividade única na instituição e que a gente pode contribuir muito para o país obrigada gente agradeço Obrigado.